Posso começar? Bom dia a todos. Aqui, confira. Estou passando os eventos todos da semana. O MES está trabalhando. Como está trabalhando essa pandemia. Bom dia a todos. É com grande prazer que o nosso Fórum da Transparência e da Providade Administrativa está fazendo essa live sobre a nova lei de propriedades administrativa. A lei que vem a modificar a atual 8.429. Nós vamos começar... Primeiro, eu tenho que agradecer a presença de todos os palestrantes. Doutor Fábio Medina Osório, doutor Rodrigo Tos de Alencar Mascairenhas, doutor Emerson Garcia, doutora Thaís Marçal, e o nosso debatedor, o desembargador José Torres Pereira Júlio, que é o vice-presidente do nosso Fórum. A doutora Thaís também faz parte do Fórum. E vamos começar com o doutor Fábio Medina Osório, que vai falar sobre os tópicos importantes, segundo o seu entender, dessa lei 414.230, que modificou 8.429. Com a palavra, o doutor Fábio Medina Osório. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite que me foi formulado pela desembargadora Inês da Trindade, cumprimentá-la, e também estender meus cumprimentos aos palestrantes, ao debatedor, ao desembargador Gessé Torres Pereira Júnior, ao doutor Emerson Garcia, ao doutor Rodrigo Tostes de Alencar, à doutora Thaís Marçal, destacar que é uma honra estar aqui, neste fórum, debatendo a nova lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa consagrou a aplicação dos princípios funcionais do direito administrativo sancionador. Esse é o primeiro tópico que nós devemos realçar como a novidade desta lei. Efetivamente, em 1999, nós defendemos pioneiramente numa publicação na Revista de Administração Pública, na Espanha, número 149, a aplicação do regime jurídico do direito administrativo sancionador à lei de improbidade administrativa. Por quê? Justamente pelo conceito mais alargado de sanção administrativa que sustentamos naquela época, para desconfigurar a necessidade de que, tão somente, a administração pública figurasse no polo ativo da relação jurídico-administrativa sancionatória. E sustentamos isso com base justamente no advento da lei de improbidade administrativa e mostrando o histórico evolutivo do direito administrativo que não seria apenas um direito administrativo estatutário, mas também um direito administrativo substantivo. Em 2000, na primeira edição do nosso direito administrativo sancionador, aprofundamos esse tópico para mostrar precisamente que o direito administrativo estatutário no seu berço francês não necessitaria ter esta dimensão processual, necessariamente. Ele poderia ter também uma dimensão substantiva para disciplinar bens jurídicos plasmados diretamente na Constituição, como é o caso dos deveres públicos, como é o caso da função pública, e que poderiam ser tutelados originariamente pelo Poder Judiciário. E, assim, isso repercutiria na teoria da sanção administrativa, a partir de uma configuração pela liberdade do legislador desse Instituto. Como ocorreu, efetivamente, sustentamos a partir da Lei 8.429 de 92 e, posteriormente, pela Lei 12.846 de 2013, a Lei de Improbidade Empresarial. Leis estas que, a partir da livre conformação legislativa, otorgaram poderes sancionatórios dentro do ramo do direito administrativo para o Judiciário aplicar sob o regime do direito administrativo sancionador sanções tipificadas pelo direito administrativo, ou seja, infrações materialmente administrativas tipificadas pelo direito administrativo e sanções correlatas também tipificadas pelo direito administrativo. A jurisprudência do STJ, sobretudo, num primeiro momento, agasalhou esta tese, porquanto, em votos paradigmáticos dos ministros Teori Zavascki e, depois, do ministro Teori Fux, acolheram o regime jurídico do direito administrativo sancionador para as ações de improbidade administrativa. E só haveria um motivo para que o direito administrativo sancionador incidisse nas ações de improbidade administrativa. Seria porque, efetivamente, as infrações encontrariam tipificação no direito administrativo e as sanções também. Desse modo, evoluiu o direito administrativo sancionador para tutelar o campo da improbidade administrativa segundo a jurisprudência do STJ. Da mesma forma, evoluiu o Supremo Tribunal Federal na mesma direção para agasalhar o direito administrativo sancionador como um receptáculo para tutela das ações de improbidade administrativa, acolhendo, por exemplo, a tese de que as colaborações premiadas poderiam ser tuteladas pelo direito administrativo sancionador, encontrando paralelo na tutela dos princípios penais com analogia para incidência no âmbito do direito administrativo sancionador nas ações de improbidade administrativa, tendo como parâmetro, portanto, essa simetria entre direito penal e direito administrativo sancionador em ação de improbidade com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal em relatoria do ministro Alexandre de Moraes, conforme publicado na nossa obra Direito Administrativo Sancionador. Desse modo, foi uma evolução natural, embora não constasse no projeto original do Roberto de Luciana, do deputado Roberto de Luciana, um projeto de 2018, não fosse feita referência a essa aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador no âmbito da improbidade administrativa, e sempre é bom lembrar, conforme Carlos Maximiliano, a vontade do homem que faz a lei não é e nem significa a vontade do legislador. muitas vezes aquele que faz as leis, muitas vezes a sua intenção não coincide com a intenção do legislador, muitas vezes a técnica daquele homem que faz as leis ou daqueles membros da comissão de juristas não se sabe exatamente quem é que produz a lei no final das contas. São tantas pessoas que produzem uma lei que Carlos Maximiliano já fazia distinção entre a vontade do legislador e a vontade do legislativo. Essa é uma distinção muito importante que há de ser feita. A vontade do poder legislativo, a vontade que se materializou efetivamente como a vontade do princípio democrático, a vontade materializada pelo princípio democrático que fundamenta o poder legislativo, foi no sentido de acolher justamente a existência da incidência dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador no âmbito da improbidade administrativa e de dar a diretriz da ação de improbidade administrativa com caráter repressivo. Isso traz à baila, então, portanto, necessariamente esse conceito subjacente da ação de improbidade administrativa como fundamentadora de uma sanção materialmente de direito administrativo a cargo do poder judiciário e traz a incidência dessa matriz do direito administrativo sancionador para ser aplicado com todo o reflexo que isso acarreta, ou seja, a incidência das normas, das regras, dos princípios do direito penal com simetria e com matizes para o campo do direito administrativo sancionador. Portanto, dito isso, de um certo modo, nós entendemos que a nossa doutrina, que foi pioneira nesta matéria, acabou sendo acolhida pelo legislador, como havia sido acolhida já pela jurisprudência, para estabelecer a natureza jurídica deste regime aplicável às ações de improbidade administrativa. E, por consequência, toda a carga penalística dessas ações há que ser reconhecida com a retroatividade dos institutos que foram também consagrados aqui, muitos deles sob a nossa crítica, por exemplo, o encurtamento dos prazos prescricionais, tanto a prescrição do direito de ação, lá no artigo 23 da lei de improbidade, quanto a prescrição intercorrente. Tudo aquilo que afeta a prescrição, nós sabemos que há a incidência do Instituto de Direito Material. A prescrição é um Instituto de Direito Material no âmbito do direito administrativo sancionador, porque afeta a pretensão punitiva. Então, nós sustentamos, efetivamente, desde longa data e agora, mais do que nunca, por mais que tenhamos formulado uma crítica ao legislador ao encurtar esse prazo prescricional no campo da prescrição, sobretudo aqui intercorrente, não há como negar a retroatividade imediata desses prazos prescricionais para afetar todos os processos em curso no Brasil. E nós já estamos trabalhando nesse sentido. Se isso for uma opção do legislador, essa é uma consequência do princípio democrático. E temos que arcar com essas responsabilidades, que foi uma opção para a mudança de uma norma estável, de uma norma que regula relações jurídicas permanentes no Estado democrático de direito. De modo que toda a relação jurídica estabelecida nos processos em curso deverá ser fulminada por essas normas prescricionais, inclusive nas prescrições intercorrentes. Já li artigos jurídicos sustentando que a prescrição intercorrente tem natureza processual, de norma processual. Não consigo compreender dessa forma porque no processo penal, a norma penal também prescrição intercorrente liquida à pretensão punitiva do Estado. Como poderia ser diferente no direito administrativo sancionador? Aqui que se trata também no direito comparado, da mesma forma no direito espanhol, esse tipo de prescrição é considerada norma de direito material. Então, certamente o legislador com toda a sua experiência e a sua carga de conhecimento leu o direito comparado ao instituir essa norma. Portanto, sabedor de que se trata de norma de direito material. É o Instituto de Direito Material que retroage e, portanto, deverá operar esses efeitos que nós sabemos que se trata de consequências jurídicas de eficácia imediata e retroativa. Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos considerar. Outro ponto importante é quanto à abolição de tipos sancionadores. De um lado, houve a eliminação da improbidade culposa. Outro ponto que mereceu a nossa crítica endereçada ao legislador. Primeiro, porque nós sabemos que a improbidade por erro grosseiro é uma modalidade de má gestão pública que faz fronteira com o dolo. Sabino Cassese, com quem nós estudamos na Itália, sempre disse e sustenta que os ambientes gravemente ineficientes são propensos às desonestidades funcionais. Então, esses ambientes opacos de desgoverno gravemente ineficientes, eles eram, na verdade, alvos da improbidade administrativa. Eles é que caracterizavam, segundo a própria jurisprudência, embora o ministro Mauro Campeu diga que a jurisprudência do STJ não acolhia essa improbidade culposa, mas porque não chegava a enfrentar esse tema, o certo é que parecia que o próprio STF acolhia, porque o STF não declarou inconstitucional a improbidade culposa. Houve uma arguição de inconstitucionalidade da improbidade culposa e o STF chegou a acolher a constitucionalidade da improbidade culposa, salvo agora recentemente 20 anos depois, o ministro Gilmar Mendes resolveu monocraticamente declarar inconstitucional a improbidade culposa, o que foi surpreendente, foi altamente surpreendente. Então, vejam, o que realmente surpreendeu a todos nós foi que o legislador resolveu eliminar a improbidade por erro grosseiro. Agora, nós concordamos que o Ministério Público brasileiro realmente praticou muitos abusos com iniciais acusatórias, flagrantemente, muitas vezes ineptas, e o judiciário não controlou essa inépcia com o juízo preliminar de cognição sumária, que acabou sendo abolido da lei, que também acho que foi outro erro, por quê? Porque simplesmente não exerciam essa cognição sumária, à luz do princípio do indúbio pró-societate, então, era um erro atrás do outro, um judiciário não exercia essa cognição sumária, isso acabou sendo abolido da lei de forma equivocada, e por quê? O Ministério Público castigava gestores públicos eliminando o chamado direito ao erro juridicamente tolerável, o tema para o qual nós chamamos atenção já na primeira obra que publicamos em 1997, então vejam bem, nós publicamos uma obra em 1997 para a qual nós chamamos atenção da confusão que se fazia entre a mera ilegalidade e a improbidade, nós chamamos atenção por quê? Nós fizemos aí uma classificação de graus de ilegalidade, e chamamos atenção para os níveis de ilegalidade, e dissemos uma mera ilegalidade não pode caracterizar a improbidade, isso em 1997, depois há autores, não é o caso do Emerson Garcia, que é um autor muito original, mas há autores, alguns que dizem o seguinte, que eles falam como se estivessem inventando a roda, como se não tivesse autores antecessores que falaram sobre o mesmo tema e não citam a fonte, então isso é muito ruim do ponto de vista acadêmico, nós procuramos pesquisar sempre uma fonte anterior que reportou aquele tema para citar a fonte, isso do ponto de vista acadêmico é muito importante. Vejam, o que aconteceu aí, falamos da teoria das nulidades, a classificação das nulidades, a gravidade das nulidades, aí o que acontecia, o Ministério Público simplesmente propôs muitas ações eliminando o direito ao erro juridicamente tolerável por parte do gestor público, e isso efetivamente causou o apagão das canetas, causou paralisia na gestão pública e isso talvez tenha ensejado esse movimento de retaliação do legislador, então eu compreendi esse movimento, eu de certo modo até entendo o legislador porque houve muitas ações extremamente abusivas e aí nós temos que efetivamente repensar a atuação do Ministério Público brasileiro à luz do princípio da unidade institucional. Certa feita, inclusive eu fiz um prefácio numa obra do eminente Emerson Garcia, que é um dos promotores de justiça mais brilhantes desse país, tratando sobre o Ministério Público e falamos aí nesse prefácio sobre o dilema do Ministério Público brasileiro, como é importante o Ministério Público repensar se ele vai trabalhar mais à luz da unidade ou se ele vai trabalhar mais fragmentado à luz do princípio da independência funcional. Então, efetivamente, essa eliminação da improbidade culposa por erro grosseiro, eu vejo como uma resposta à quantidade de abusos que o Ministério Público eventualmente cometeu, confundindo e não investigando o erro grosseiro e acusando os gestores públicos por erros ordinários que eles poderiam ter praticado na condição de qualquer profissional que comete um erro, porque a ideia do erro juridicamente tolerável é justamente que um juiz comete um erro, um promotor comete erro, um médico comete erro, qualquer profissional comete um erro. E, no caso, só o gestor público não podia cometer erro à luz do entendimento do Ministério Público. E justamente aqui a reforma acabou traduzindo uma espécie de retaliação do meu ponto de vista. Agora, a reforma tem muito mais acertos do que erros, é bom que se diga. E ela trouxe aqui também uma outra conquista importante no sentido de que também terá um efeito, a meu ver, retroativo para blindar o gestor público que atue com base em parecer juridicamente fundamentado em jurisprudência. e isso, veja, também foi sustentado em nossa doutrina. Sustentamos essa posição na teoria da improbidade administrativa na primeira obra em 2006, na tese de doutorado que foi orientada pelo professor Garcia Geterria. E sustentamos que faz parte da cultura político-administrativa que matérias controvertidas e gestores que atuem com base em pareceres juridicamente fundamentados e haja uma controvérsia jurídica sobre aquele tema não podem ser acusados por improbidade administrativa. Vejam que esse trecho doutrinário da nossa obra Teoria da Improbidade Administrativa Administrativa foi incorporado expressamente pelo legislador. Esse trecho da nossa obra Improbidade Administrativa de 2006, porque depois o que acontece é alguns doutrinadores e não é, digamos, repito, o caso do Emerson, que é um doutrinador original e reporta as fontes às quais ele se apoia, mas outros doutrinadores eles simplesmente criam teses jurídicas, se apoiam em teses jurídicas, muitas vezes, e não citam a fonte doutrinária nas quais eles se apoiam. Isso é uma farsa intelectual, isso é um doutrinador que não tem condições acadêmicas, isso não é uma doutrina que se faça com base em honestidade intelectual, então nós temos que ter crítica em relação a isso, porque é a mesma situação, isso é plágio. Veja, isso é como se eu fosse pesquisar na Europa, pesquisasse um doutrinador que escreveu sobre um assunto e não citasse esse doutrinador e incorporasse como se fosse o meu pensamento original. Aqui no Brasil se faz isso com uma disfacetez tremenda, tremenda. Então nós temos que relembrar isso por honestidade intelectual, as pessoas têm que ter honestidade intelectual, aqui no Brasil não se tem isso muitas vezes, é uma vergonha, uma vergonha o universo acadêmico aqui no Brasil, por muito menos às vezes as pessoas são acusadas de plágio, nós temos que repor a verdade como ela é, como é a fonte primária de uma citação, de uma doutrina, como é que se coloca a verdade no seu devido lugar. Então nós temos que colocar isso, porque senão as pessoas, tem algumas pessoas que vão e colocam o seu pensamento como se fosse original, quando tem fonte doutrinária anterior que escreveu sobre aquele assunto. Então vejam, aqui nós escrevemos sobre esse tema em 2006, esse tema agora foi incorporado na legislação, esse tema está incorporado na legislação e acertadamente, porque, de novo, aqui foi um acerto enorme do legislador. Por quê? Porque muitos gestores públicos estavam fundamentando as suas decisões em pareceres jurídicos e é claro que nós temos aqui que fazer uma distinção, o parecer jurídico que o legislador exigiu, ele tem que ser baseado em jurisprudência, em jurisprudência, para o gestor público se respaldar nesse parecer jurídico e não poder ser acusado por improbidade. Mas nós pensamos que mesmo o parecer, e aqui cabe aquela analogia em Bonampartem que o Nelson Gria falava para beneficiar o réu numa norma sancionadora, por quê? Se houver um parecer jurídico que não cita uma jurisprudência, mas cita uma doutrina, cita leis, é juridicamente fundamentado, vejam, e o gestor com boa fé total se amparar nesse parecer, será que ele pode ser acusado de improbidade administrativa e ele fizer uma decisão fundamentada amparando-se nesse parecer? Será que ele pode ser acusado de improbidade administrativa? Eu penso que não também. Eu penso que ele não pode. Ele não pode. Agora, outro detalhe, essa norma também retroage, nós temos muitos casos de improbidade administrativa de gestores públicos que tomaram decisões amparados em pareceres juridicamente fundamentados e amparados em jurisprudência. Essa norma também é uma norma afeta a tipicidade. Então, eu sustento que essa norma também retroage. Essa norma interfere na tipicidade. Essa norma tem que retroagir. Tem que retroagir, sim. da mesma forma que a norma que trata da nova configuração do dolo retroage. A norma que trata da nova configuração do dolo retroage. Por quê? Porque havia muitas acusações tratando de dolo genérico. Eu nem estou tratando com maior detalhe da retroatividade da norma que eliminou o tipo culposo. Nós tínhamos aí, por exemplo, inexibilidade de licitação, todas as condutas lá do artigo 10 por condutas culposas. E aí, agora, todas são condutas dolosas. Essas retroagem imediatamente. Ou mesmo as condutas do artigo 11. Violação os princípios genericamente, caput, ou mesmo aqueles incisos revogados, todas retroagem. Tudo que for conduta atípica retroagem. E retroagem por impossibilidade jurídica do pedido. Agora, o pedido se tornou juridicamente impossível. E aí, a impossibilidade jurídica do pedido agora é mérito, segundo diz o mitinheiro. Agora, retroagem porque a conduta se tornou atípica. A ação precisa ser julgada extinta, precisa ser julgada manifestamente em procedente, de forma imediata. Mas, vejam, tem outros dispositivos que eu estou citando aqui, que interferem no mérito. Que interferem no mérito. Querem ver outro dispositivo que interfere no mérito? Por exemplo, o dano precisa ser efetiva e comprovadamente demonstrado. Antes, poderia ser o dano presumido. O legislador trouxe muitos benefícios para os acusados. Pode-se discutir isso, mas eu sempre fui contra o dano presumido. Vejam, o dano agora não pode ser mais presumido. A jurisprudência do STJ admitia o dano presumido. Admitia o dano presumido. Agora, não pode ter mais dano presumido. Então, as condenações que tinham com base no tipo sancionador, o dano presumido, elas têm que ser revistas. Pode ter recisória, pode ter no estágio que se encontra a discussão, no tribunal ou na contestação, não importa. O dano não pode ser presumido. Isso é elemento da figura típica no próprio artigo 10. No próprio artigo 10. Então, o dano não pode ser presumido. O dano tem que ser efetivo e comprovadamente demonstrado. Também é um elemento da figura típica que nós estamos trabalhando. Vejam só. Então, eu estou tratando de alguns elementos que precisam ser trabalhados retroativamente nesta nova lei. Eu não vou ter tempo para trabalhar todos, até para sobrar tempo para os colegas, mas esses elementos precisam ser trabalhados porque havia realmente muitos equívocos. Como eu disse, a reforma teve problemas como o encurtamento do prazo prescricional. ou como a eliminação da improbidade por erro grosseiro, que foram temas e, digamos, riscos que apontou para a sociedade que eu chamei atenção, deixou de fora, por exemplo, com a supressão dos tipos sancionadores, deixou de fora a improbidade dos torturadores, do assédio moral, deixou de fora muita conduta proibida, reprovável, deixou, deixou. Poderia ter sido diferente porque bastava organizar melhor o Ministério Público, nós temos um Ministério Público que, infelizmente, não trabalha à luz do princípio da unidade, porque nós já propugnávamos há muito tempo, por exemplo, para ter uma técnica mais adequada para utilizar o artigo 11 11 e que, de certo modo, veio à tona aqui na lei, que é interpretá-lo como norma sancionadora em branco. Ora, tem que interpretar como norma sancionadora em branco esse artigo 11. Nós interpretávamos a lei de improbidade, aliás, como norma sancionadora em branco. E o que veio à lei dizer sobre o artigo 11 especificamente? Que tem que ter lesão efetiva, que tem que ter norma subjacente, do contrário, não pode haver conduta ilícita. Na verdade, nós entendemos que precisa sempre haver lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, sempre, em qualquer situação, em qualquer conduta ímprova, não apenas no artigo 11. E a lei, de algum modo, disse isso. Os atos de improbidade de que trata esse artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e enriquecimento ilícito dos agentes. Ora, toda conduta ímprova exige lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para ser passível de sancionamento, porque a improbidade, nós sempre sustentamos, é uma espécie de última raça do direito público punitivo, ao lado, praticamente, do direito penal, tanto que a ela se aplica também o princípio da insignificância. Ela é mais grave do que o direito disciplinar, é um direito administrativo sancionador de última raça, porque tutela direitos fundamentais, direitos ligados à boa governança no setor público. Agora, a improbidade, de algum modo, também deixa de tutelar a ineficiência endêmica. Nesse sentido, prevalece a opinião do José Afonso da Silva, que sempre sustentou isso, em detrimento da nossa opinião, porque a nossa opinião doutrinária sempre foi na direção de que a improbidade caracterizava-se por uma espécie de má gestão pública, por dois pilares, a ineficiência endêmica e a corrupção. Agora, o legislador, pela livre conformação legislativa de um instituto constitucional, ele coloca a improbidade apenas como a corrupção ou a desonestidade funcional. eu diria, não só a corrupção. E a outra parte da improbidade que fica como crime de responsabilidade, esta sim continua com uma parcela da ineficiência endêmica. Essa é uma discussão importante, porque o Ministério Público brasileiro, através da CONAMP, da qual eu acredito que o professor Emerson Garcia continue sendo assessor jurídico, pensa em ajuizar uma ação no Supremo Tribunal Federal, alegando, dentre outros vícios desta lei, a proteção deficiente por conta de não abarcar também a ineficiência endêmica. A NPR também pensa nesse sentido, que seria uma discussão interessante. será que o conceito constitucional de improbidade administrativa deveria abarcar necessariamente também a proteção do princípio da eficiência? Ou seja, o problema da ineficiência endêmica está constitucionalmente ligado, de forma necessária, ao conceito de improbidade administrativa? Do ponto de vista dos crimes de responsabilidade, esse é um tema, é uma discussão, será que está eu fiz o histórico dos crimes de responsabilidade e desde a lei do império, desde o império, a legislação de crimes de responsabilidade abarca problemas de inaptidão notória, de desídio habitual, abarca o problema da ineficiência. Agora, da livre conformação legislativa que decorre do princípio democrático, esta improbidade do direito administrativo sancionador estava obrigado o legislador a tipificar atos de má gestão pública por ineficiência endêmica ou poderia optar apenas por atos de desonestidade funcional? Essa é uma discussão interessante que teria que ser travada, talvez, no Supremo Tribunal Federal. aqui, para finalizar, uma última referência, a improbidade administrativa, ela enseja ainda o direito consensual que teve um movimento muito interessante pelo legislador ao optar de um lado no alargamento dos acordos de não persecução cível para a fase de cumprimento da pena, mas, de outro, numa interessantíssima participação dos tribunais de contas. Nós sabemos quem foi o padrinho desta previsão legal. E entendemos essa participação como uma tentativa de assegurar maior segurança jurídica e estabilidade para esses acordos. Mas temos algumas dúvidas sobre a legislação que assegurou essa atribuição do Tribunal de Contas, em primeiro lugar, a natureza desta lei. Segundo, o princípio da autonomia e a separação dos poderes, a autonomia constitucional do Ministério Público para fechar esses acordos e a própria autonomia do Tribunal de Contas também, a autonomia do Judiciário. Ora, o Tribunal de Contas tem a sua autonomia constitucional, o Judiciário tem a sua independência para homologar um acordo e o Ministério Público tem a sua autonomia constitucional. Então, o Ministério Público brasileiro hoje tem uma preocupação muito grande sobre a velocidade, a eficiência desses acordos de não percepção civil e agora terá praticamente um órgão que é quase um poder de Estado, mas é um órgão auxiliar do poder legislativo, que tem autonomias próprias, para que, no prazo de 90 dias se manifeste. Então, o legislador impôs um prazo para ele se manifestar e ele tem, na verdade, outros prazos próprios para tomada de conta especial, para verificação do ressarcimento integral do dano, para apurar lesão ao erário, enfim, processos autônomos que tramitam sobre a sua jurisdição administrativa. e, de repente, ele tem que se submeter a esse tribunal de contas a um processo que está fora da sua exibição e tem que verificar em 90 dias se ali há um ressarcimento integral do dano, com elementos de outro poder de Estado, que é do Poder Judiciário, que é do Ministério Público. Ele tem prazo agora para se manifestar, 90 dias. Primeiro ponto, o que acontece se ele não se manifesta nesses 90 dias? Segundo, ele se manifestando nesses 90 dias? Ele vincula o Ministério Público? O Ministério Público se subordina ao Tribunal de Contas? Em qual outra hipótese na nossa Constituição Federal de 88? O Ministério Público, no exercício da sua atividade fim, no exercício da sua atividade fim, ele tem que se subordinar, então, ao Tribunal de Contas? E pior, o Poder Judiciário, no exercício da sua atividade fim. Por quê? Agora, o Poder Judiciário tem que homologar o acordo. Então, até então, veja, também o Judiciário não está vinculado ao Ministério Público, não é obrigado a homologar, mas agora todos estão vinculados ao Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas passou a ser um chefe dos demais poderes, das demais instituições? e se o Tribunal de Contas estabelecer critérios e resolver não validar aquele parâmetro de ressarcimento integral do dano? Aliás, o que é esse conceito de ressarcimento integral do dano? É uma utopia diante do que é um acordo, uma transação, do que é o possível, a reserva do possível, o princípio da reserva do possível, à luz do que é um conceito de transação. Então, assim, fica uma indagação e fica uma proposta de reflexão sobre isso, porque, na verdade, eu penso que na interpretação conforme a Constituição, talvez a única visão possível para resguardar essas autonomias é que o legislador transformou o Tribunal de Contas como órgão auxiliar do Poder Legislativo num instrumento opinativo, num parecerista. Seria a única forma de salvar, porque o Ministério que o brasileiro hoje pensa em impugnar esse dispositivo também, como inconstitucional, porque malferiria a sua independência, a sua autonomia constitucional. Agora, se nós preservarmos esse dispositivo como tendo transformado o Tribunal de Contas num órgão meramente opinativo, aí sim, e como, digamos, um berço para salvaguardar uma segurança jurídica, porque, evidentemente, que se o administrado busca a segurança jurídica, o judicionado busca a segurança jurídica e encontra ali uma referência favorável ao seu acordo no Tribunal de Contas e uma ressonância para salvaguardar o seu direito, uma convergência de visões do Tribunal de Contas com o Ministério Público e o Judiciário, é evidente que essa agenda de segurança jurídica restará fortalecida, e me parece que foi essa a visão do legislador, ou seja, fortalecer o ambiente de segurança jurídica para o desenvolvimento do Brasil. Agora, se não houver essa convergência, poderia o Ministério Público, mesmo assim, fechar o acordo com o Judiciário homologando? Eu penso que sim. E depois, um outro desfecho possível junto ao Tribunal de Contas com a sua autonomia. Bom, eram essas as considerações iniciais. Eu, mais uma vez, parabenizo o legislador pela reforma, apesar dos problemas. É difícil formular qualquer reforma no Brasil sem alguns riscos e sem alguns percalços. É muito difícil, mas eu penso que houve avanços consideráveis para o fortalecimento dos direitos fundamentais dos acusados em geral. Havia muitos abusos no manejo da lei de improbidade administrativa. É evidente que o prazo prescricional aqui vai matar muitas ações de improbidade administrativa. Nós, advogados, já estamos nos mobilizando nesse sentido. Acho que esse foi o principal cacanhar de Aquiles da lei. E, mais uma vez, também agradeço a oportunidade de estar em um ambiente tão qualificado, proporcionado aqui pela desembargadora Inês da Trindade, com a sua liderança intelectual, acadêmica, para reunir pessoas tão gabaritadas para tratar desta nova lei de improbidade administrativa. Mais uma vez, muito obrigado e estamos sempre à disposição. Muito obrigado, doutor Fábio Bentino Osório. Foi um prazer ouvi-lo e trazer a sua contribuição para a nossa live, que será objeto de debate logo, logo. Vamos passar a palavra para o doutor Rodrigo Tostes pelo tardar da hora. Por favor, doutor Rodrigo. doutor Rodrigo, o seu som está fechado. Opa, agora estão me ouvindo? Sim, sim, agora sim. Perfeito. Então, tá bom. Bom dia, desembargadora Inês, muito obrigado pelo convite. Eu queria saudar os demais membros dessa mesa, doutor Fábio Midino Osório, doutor Emerson Garcia, sem dúvida, pioneiros no tratamento do tema, desembargador Gessé Torres, doutora Thaís Marçal, toda a equipe da Emerge e os que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite. a gente vai falando depois, é claro que a gente vai tendo que escolher um pouco os temas para não se reproduzir. Então, em primeiro lugar, há uma disputa de narrativas em relação à grande avaliação dessa nova lei de improbidade administrativa, mas eu posso dizer que quem quiser dizer que ela se limitou a corrigir os excessos da lei anterior, introduzindo modificações indispensáveis para qualquer processo sancionador compatível com os direitos fundamentais, vai ter razão, porque tem vários dispositivos que ela faz exatamente isso. Quem quiser dizer que ela dificultou muito o uso da improbidade para o combate à corrupção, também vai ter razão, porque tem dispositivos em que ela foi longe demais ao cortar excesso e criou dificuldades sérias para o trabalho do Ministério Público, quando o Ministério Público faz esse trabalho, sem os excessos que, como já foi dito, em boa medida inspiraram o legislador. Antes de entrar propriamente nos pontos do projeto, eu queria falar rapidamente sobre o pano de fundo das críticas. O que motivou, quais são as grandes críticas que se fez à lei de improbidade administrativa? Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena mencionar o conceito dos bens jurídicos hiperprotegidos, bens jurídicos hiperprotegidos, que incluem a probidade administrativa, mas incluem outros também, como o direito ambiental, como a tutela da vida, em alguns contextos europeus ameaçados pelo terrorismo. O que acontece com esses bens hiperprotegidos é que, por distintas razões, vou falar muito rápido aqui, mas eles acabam sendo protegidos por distintos sistemas de responsabilização sobrepostos, e a gente tem uma espécie de confusão dos pressupostos de aplicação de cada um desses sistemas. Então, eu estou dizendo, eu estou falando de sistemas de reparação e estou falando de diferentes sistemas punitivos. Para dar um exemplo, direito ambiental, eu tenho o sistema de reparação, digamos, originalmente civil, eu tenho a tutela criminal, eu tenho a tutela do direito administrativo sancionador na área ambiental, tudo bem, esses sistemas podem conviver, mas por vezes pressupostos que só se justificam num deles, por exemplo, admitir a solidariedade na reparação ambiental face à dificuldade de comprovação de netos causais é algo muito razoável na reparação, digamos, civil, mas é um, do meu ponto de vista, um absurdo completo em qualquer sistema punitivo. Mas como o direito ambiental é um bem hiperprotegido, parece que as coisas são admitidas, se não, já ouvi, o próprio STJ, num caso de multa ambiental, aplicar o princípio da precaução com inversão do ano da prova. É algo que seria absurdo em outros contextos, parece que se admite nos contextos dos bens hiperprotegidos. E, às vezes, por vezes, quando a doutrina vai fazer uma crítica a esse excesso, ela é recebida como ar. Você está dizendo isso porque você é advogado de poluidor ou você está dizendo isso no contexto de improbidade porque você é advogado de quem está acusado de corrupção. Então, é importante que num debate acadêmico aqui na Emers a gente tenha essa noção de que é preciso uma suspensão reflexiva em torno desses bens jurídicos hiperprotegidos para que a gente não cometa excessos na construção dos respectivos sistemas. E um desses excessos em matéria de improbidade era deixar de lembrar que a improbidade administrativa, como muito bem disse o professor Fábio Dinosório, é um processo punitivo e que deve respeitar todos os princípios que foram erigidos para proteger o cidadão da investida punitiva do Estado investida essa que na sua origem era constituída pelo direito penal mas que a partir da Segunda Guerra vai sendo objeto de outros tipos de tutela administrativa. Isso na Europa foi resolvido em 1970 pela Corte de Direitos Humanos do Conselho da Europa no caso Engel que deixou muito claro que não adianta um país dizer assim olha eu estou punindo essa pessoa no caso era um militar era regime disciplinar eu estou punindo essa pessoa mas isso não é direito penal portanto eu não preciso ter legítima defesa não preciso ter direito de defesa não preciso ter tipicidade não isso aqui é eu não estou sujeito à convenção e a Corte Europeia de Direitos Humanos em 1970 disse olha alto lar qualquer sistema punitivo do qual possa resultar apenas com o mínimo de seriedade deve obedecer todos esses princípios do direito penal isso é uma das coisas altamente positivas que a lei faz ela deixa clara a nova lei é que isso o professor Fábio Medina já disse que aplica o sistema de improbidade dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador não há o que criticar nisso só que isso já é um passo enorme isso significa que eu tenho que ter imputação prévia e clara que permita a legítima defesa eu tenho que ter o elemento subjetivo eu tenho que ter minimamente fechado tem que ter a vedação do busy needing isso às vezes não era observado no dia a dia eu disse uma vez num debate aqui na Emerge é comum a gente dividir a doutrina que trata de improbidade entre autores um pouco mais favoráveis à atuação do ministério e outros um pouco mais favoráveis à atuação da defesa mas eu dizia olha o que eu gostaria que seguissem qualquer manual pode seguir um manual mais duro mais favorável ao lado do ministério público o que não pode e eu vi isso em vários casos concretos Brasil afora são ações de improbidade sentenças com todo respeito absolutamente avacalhadas quer dizer ter acusado de um tipo o quadramento era no outro misturando completamente os pressupostos e achando que estava prestando um grande serviço no combate à corrupção quando estava cometendo injustiças e fazendo com que a administração pública fosse paralisada pelo medo que hoje qualquer ordenador de despesa tem mas voltando ao pano de fundo das críticas um outro erro a meu ver sério da improbidade eu procurei enfrentar isso no capítulo que eu dediquei a improbidade na minha tese de doutorado eu defendi na Universidade de Coimbra é o uso da improbidade como substituto da responsabilidade política que acaba em certa medida aí se confundindo um pouco com um tema do qual o professor Fabio Dinosório tocou também e é um tema que é tratado na obra do professor Anemerson Garcia que é a possibilidade de uso da improbidade nesses casos digamos de ineficiência grave a meu ver isso é um problema constitucional porque eu entendo claro com todo respeito às opiniões divergentes que a ineficiência grave é um problema de responsabilidade política que deve ser tratada nessa esfera não é um problema do direito punitivo nem da improbidade administrativa nem do direito penal portanto eu acho que o novo legislador o legislador aqui da nova lei de improbidade ao exigir o dolo ao deixar claro que o erro não é não é passível de punição no âmbito da improbidade tomou essa medida que eu acho muito salutar de fazer com que não se confunda o Instituto da Responsabilidade Política que vem do parlamentarismo mas que também pode ser aplicado em sistemas presidenciais então não permitir que isso seja que a improbidade tutele a mera má condução política de uma determinada área além disso a improbidade era usada para combater políticas públicas que não eram do agrado do Ministério Público e para incentivar políticas públicas que eram do agrado do Ministério Público ou eram do agrado do legislador que a questão aqui não é só do Ministério Público não um exemplo de uso da improbidade para combater políticas públicas foi a distribuição de várias ações de improbidade contra prefeitos que usavam a contratação do modelo da OES na área de saúde um modelo polêmico do ponto de vista de saber se ele é melhor se é bom ou se é ruim mas sem dúvida nenhuma previsto na legislação e existiram ações que simplesmente atacavam o uso do modelo sem constrional logo a improbidade e o modelo inverso que é o modelo do uso da improbidade para incentivar a política pública o grande exemplo que foi revogado por essa lei era o tipo de improbidade deixar de cumprir os requisitos de acessibilidade previstos na lei de proteção dos deficientes e alguém dirá mas você é contra a tutela dos deficientes claro que não mas não é assim que se resolve as graves problemas que o Brasil tem não é só dos deficientes saúde nas suas várias dimensões educação cultura não é criando um tipo de improbidade para chamar de seu que a gente vai resolver os problemas do Brasil em especial com tipos super abertos então isso foi um movimento importante da lei ter revogado esse dispositivo mas é uma reflexão a meu ver importante que todo setor que ia nos últimos 10 anos no Brasil que queria uma determinada lei setorial pode ser proteção da deficiência do idoso do jovem queria um tipo de improbidade para chamar de ser algo que eu reputo muito ruim porque também concordo que deve ser o tipo de improbidade a improbidade administrativa deve ser a última raça do direito penal mudanças conceituais mais gerais da lei em primeiro lugar o artigo primeiro de forma positiva deixa claro que a improbidade é um sistema um sistema de responsabilização a meu ver aqui se reforça uma tese que originalmente é do professor Pimenta Pimenta Oliveira que é com a qual concordo na minha tese de que a improbidade não se confunde nem com a reparação não é um instituto de responsabilidade civil nem a rigor de responsabilidade administrativa é um instituto com autonomia constitucional que não se consegue enquadrar na divisão tripartite normalmente admitida na doutrina internacional que divide todo o sistema de responsabilidade entre administrativa ou civil ou penal eu acho que nós não conseguimos enquadrar a responsabilidade administrativa em nenhum dessas situações embora saiba que o professor Fábio Medino Osório a enquadra no direito administrativo sancionador e o professor Emerson Garcia a enquadra como instituto nos quadrantes da responsabilidade civil mas eu acho que a lei a nova versão essas modificações da lei reforçam essa tese de que é um sistema diferente que exige esse tratamento efetivamente diferenciado o professor Fábio já falou muito do dolo então eu não vou tratar disso aqui também falou de um a gente pode chamar da exceção de jurisprudência que está no parágrafo oitavo do artigo primeiro dizendo que não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei baseada em jurisprudência isso é muito importante foram várias as pessoas que responderam a ações de improbidade por exemplo por celebrar dispensa de licitação com base no antigo artigo 2413 da licitação dispositivo conhecido porque ao mesmo tempo que ele era usado dispositivo claro para quem não tem de cabeça que permitia contratação de instituições para desenvolvimento institucional então é um dispositivo que ao mesmo tempo estava na mira de órgãos de controle com razão porque ele foi usado muitas vezes para tenebrosas transações mas esse dispositivo também era usado pelas próprias instituições públicas pelo próprio Estado pelos próprios tribunais é quando tinham que contratar por exemplo estudos por parte de fundações reconhecidas por universidades e tal mas o que acontecia é que se distribuía ações com base em jurisprudência minoritária dizendo que qualquer contratação com base naquele dispositivo na verdade só poderia se dar se fosse também um caso de ineligibilidade eu se juntava aquela jurisprudência aquela doutrina minoritária e o outro respondia a ação de improbidade por anos então a ideia aqui é se você tem se a sua posição foi sustentada num parecer que invocou jurisprudência ainda que minoritária não é possível um enquadramento como improbidade administrativa queria estou correndo aqui desculpa a fala mais rápida para poder aproveitar o tempo fazer algumas observações foram feitas modificações muito importantes nos três grandes blocos o artigo 9 o artigo 10 e o artigo 11 da lei de improbidade e foi revogado o artigo 10A que quebrava a sistemática da lei que era uma improbidade específica aquela história da improbidade para chamar de sua improbidade específica ligada ao sistema a modificação do imposto sobre serviços então em relação ao a o artigo 10 por exemplo que é o que fala o prejuízo ao erário o caput passou a reforçar muito a ideia de que o dano de que ocorra uma perda patrimonial efetiva e comprovada isso é muito positivo porque se se construiu uma tese isso estava inclusive sendo objeto de análise pelo STJ de uma espécie de dano presumido tem um caso por exemplo que eu conheço do Rio de Janeiro de uma contratação direta feita pelo município de Niterói o tribunal de contas disse que não podia ser contratação direta mas o próprio tribunal de contas disse que não havia lesão que o contrato tinha sido executado que o preço era bom e pelo menos na primeira instância a sentença foi condenando a devolução do dano dizendo que havia um dano presumido patrimonial sem que você saiba exatamente como é que eu vou traduzir esse dano era uma espécie de parecia inscrição no SPC você presume que teve dano da mesma maneira se houve legalidade houve improbidade e se houve improbidade houve dano o parágrafo segundo trata de um parágrafo segundo do artigo 10 reforça isso dizendo que a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa salvo se comprovado o dolo dispositivo importante mas que não devia se limitar a atividade econômica a gente precisa isso é um outro tema mas que tem muito a ver com esse fórum da EMERG precisa tratar melhor o conceito do que é dano ao erário não é possível por vezes parece que que órgãos controladores acham que qualquer atividade administrativa da qual decorra um gasto e que não tem uma contrapartida evidente é um dano ao erário ora isso é um erro é um erro grave a pesquisa por exemplo para efeito de desenvolvimento de vacina às vezes gasta milhões e milhões durante anos e não vai dar em lugar nenhum isso é só um exemplo um exemplo mais óbvio mas a gente às vezes esse fetiche se você houve um gasto e não houve uma comprovação de uma contrapartida logo ipso facto há um dano ao erário isso gerou muita muita muito medo e muita e algumas ações injustas há algumas mudanças incisos do artigo 10 que eu acho interessantes mas por exemplo aliás é bom para quem estiver analisando a lei alguns dispositivos falsamente revogados eu digo falsamente revogados porque tem tipos que apenas trocaram de inciso o que vai gerar um problema de retroatividade ou não é complexo então por exemplo o dispositivo 10A é na verdade que ele aparece como revogado mas ele foi praticamente substituído pelo tipo que está no inciso 22 ainda assim no artigo 10 permaneceram alguns incisos que eu acho que eu que eu criticava muito porque eu chamo de infrações meramente formais é verdade que com o dolo o problema em grande parte é resolvido o que eu chamo dessas infrações meramente formais ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos sem observar as formalidades previstas na lei é por que que eu eu chamo atenção para esses dispositivos porque eles se a gente tratar aqui tem um outro que fala da lei de consórcio se a gente tratar aqui por exemplo serviços públicos de saneamento setor inteiramente reformado pelo chamado novo marco legal do saneamento básico aprovado nesse governo a meu ver tem uma série de inconstitucionalidades uma lei hiper complexa o Rio de Janeiro acaba de fazer uma acaba já foi feito uma licitação para três blocos falta um que ainda vai ser objeto de licitação esse mês uma licitação hiper complexa envolvendo a região metropolitana envolvendo regulamento municípios do interior fora da região metropolitana o melhor time da PGE em matéria de direito administrativo viu esses contratos agora é uma área tão complexa que eu duvido que um conhecedor da área não possa examinar esse edital dizendo aqui eu acho que vocês não seguiram tal regra assim como qualquer pessoa especialista em direito administrativo pode rever uma liberação qualquer de uma verba pública e dizer assim olha você esqueceu de ouvir o órgão tal ou há um pequeno você esqueceu que o novo regimento interno dessa divisão desse ministério já não atribui a mesma competência o que eu quero dizer é não seguir ao pé da letra todo o regulamento minucioso as ordens de serviço de uma determinada área é algo que acontece infelizmente no dia a dia da administração então essa é uma fonte de problema grande como eu disse os incisos continuam aí só acho que o problema que eles causavam foi extremamente diminuído de importância por causa da exigência do dolo o artigo 11 era o artigo da improbidade por princípios era o artigo talvez o mais criticado com razão da lei ele foi alterado de maneira que hoje com a vigência da nova lei não há mais a improbidade apenas pelo capo do artigo 11 é preciso é preciso que se enquadre a conduta em um dos incisos alguns incisos foram revogados e talvez isso tenha sido longe demais por exemplo o artigo inciso 2 que considerava a improbidade retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício esse inciso sem o dolo me parecia um excesso agora já que eu tenho que comprovar o dolo acho que o legislador não precisava ter revogado esse dispositivo foram feitas modificações importantes reduzidas as penas mas o que eu queria para não passar muito já deu aqui os 20 minutos eu queria falar muito rapidamente de dois outros temas um é o bisinídem o bisinídem no Brasil acho que é um dos direitos fundamentais mais menosprezados pela doutrina ninguém nega a sua existência mas acabam dando a ele um conteúdo tão pequeno que na prática o esvaziam quando comparado pelo menos a forma como ele é construído pela corte europeia e pela corte interamericana de direitos humanos a lei dá um tratamento surpreendente ao bisinídem no parágrafo 7 do artigo 12 diz que as sanções aplicadas a pessoas jurídicas deverão observar o princípio constitucional do não bisinídem esse dispositivo é um absurdo completo na verdade todas as sanções a quaisquer pessoas devem observar o princípio constitucional do bisinídem mas se devem observar para alguém devem observar para as pessoas físicas e não para jurídicas isso é algo que a gente não entende como é que isso precisou ser dito dessa maneira a gente só pode entender isso para evitar a dúvida de que também as pessoas jurídicas têm essa proteção do bisinídem o outro dispositivo que trata do bisinídem mas para negá-lo é o artigo 12 o caput que diz que independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial e das sanções penais comuns de responsabilidade civis e administrativas você pode ter a sanção de improbidade isso a meu ver isso foi objeto de um trabalho acadêmico eu publiquei na revista da UERJ esse ano isso a meu ver é incompatível com o princípio constitucional do bisinídem mas por outro lado o artigo 21 paráfros 4 da lei esse adota uma leitura do bisinídem que é muito mais próxima daquela que é dada pelas convenções internacionais ele diz que a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos confirmada por decisão colegiada portanto não precisa o trânsito em julgado impede o trâmite da ação de improbidade havendo comunicação com todos os fundamentos da absolvição isso me parece aqui sim uma construção correta do bisinídem para encerrar a questão da da prescrição eu eu sei que a posição majoritária de que a prescrição por ser instituto de direito material é retroativa como o professor Fábio Mosório defendeu já um parecer pelo menos que eu conheço do Ministério Público Federal um parecer do procurador Nicolau Dino nesse sentido nesse ponto eu hesito um pouco acho que não é não é razoável nem proporcional você você aplicar a prescrição de forma retroativa não sou um especialista em direito processual embora muitos coloquem esse instituto mesmo a maioria no direito material mas me parece que essa interpretação aí sim haveria um excesso acho que os prazos o prazo do inquérito realmente ficou muito apertado agora sou a favor da prescrição intercorrente não é possível a gente ter como tem no Brasil ações de improbidade com nove anos sem sentença isso isso me parece muito complicado também achei muito positivo a limitação do afastamento de agentes públicos é complicado a gente ter o afastamento de agentes públicos eleitos com um mandato de oito anos e o sujeito ficar um quarto do mandato afastado numa ação ainda sem julgamento e por fim como advogado público lamento que as procuradorias tenham perdido a capacidade postulatória já subscrevi algumas ações como procurador do estado já subscrevi algumas em conjunto com o ministério público não com o doutor Emerson mas com seu colega de de Rio Rogério Pacheco a advocacia pública por ter por estar ocupando as assessorias jurídicas ter contato direto com a administração muitas vezes consegue identificar mais cedo a improbidade e portanto propor a ação a forma em que ela é organizada e eu também concordo que o senhor Fábio Medino é um tema complicado mas a gente precisa repensar a estrutura interna do ministério público sem tirar a autonomia da instituição do ministério público mas o que eu quero dizer é que a forma como as advocacias públicas são organizadas costumam fazer com que sejam mais raras as ações sem o devido fundamento a crítica que o legislador fazia tinha algum sentido de que nos municípios em especial não havia estrutura de carreira necessária a garantir que não fosse feito o uso político da lei de improbidade mas isso poderia ter sido resolvido de outra maneira por exemplo dizendo que só poderia propor ação de improbidade os municípios ou as procuradorias os municípios com procuradorias organizadas em carreira há mais de 10 anos enfim havia soluções intermediárias para esse ponto eu claro que enfim são muitos pontos aí que a gente tem para tratar mas o desembargador tinha pedido aí para a gente ficar mais ou menos nos 20 minutos já estou em 25 falando muito rápido então já certamente cansei a paciência de vocês agradeço muitíssimo a honra de dividir com tão ilustres colegas essa mesa devolvo a palavra à desembargadora muito obrigado muito obrigado doutor Rodrigo Tostes pela sua colaboração doutor Fábio Medina depois tem algumas perguntas a fazer mas pelo tardar da hora eu gostaria de perguntar doutor Emerson já que está presente gostaria logo de participar ou prefere agora? estou sem perdão a doutora Thaís ah tá então tá doutora Thaís é um prazer tê-la aqui na nossa live a doutora Thaís é da Escola Superior da Advocacia e ela faz lives praticamente todos os dias pelo menos durante a pandemia ela esgotou todas as lives possíveis imagináveis trazendo palestrantes do Brasil inteiro pessoas que nem conhecíamos e que passamos a conhecer do Mato Grosso do Ceará professores juristas foi assim muito agradecedor o trabalho que a OAB fez nesse sentido doutora Thaís toda a palavra obrigada desembargadora inicialmente agradecer a gentileza do convite de integrar também o fórum de probidade administrativa e transparência pública criada e presidida pela desembargadora mais um ano antes da pandemia é uma alegria tá isso o som tá dá uma melhorou 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 ruim fala devagar tá ruim ainda fala devagar agora agora foi um problema interlocutora melhorou melhorou ah então tá vou falar mais pertinho então vou falar mais pausadamente então pra ver se fica melhor desculpa a correria conversei com todos os colegas quando estava apagando o incêndio aqui mas acho que vou conseguir falar rapidinho também pra gente poder ouvir o professor Emerson Garcia que é o grande mestre de todos nós em probidade administrativa assim como doutor Fado doutor Rodrigo nosso querido professor Gessé Torres a quem cumprimento a todos e parabenizo pela palestra doutor Fado e doutor Rodrigo que me antecederam dizer que estou muito feliz de poder estar com esse primeiro debate aqui sobre a nova lei de improbidade a desembargadora falou em relação aos debates que fizemos na escola superior de advocacia e a gente ainda não fez nenhum sobre improbidade administrativa então esse é o primeiro efetivamente que a gente vai fazer uma troca de ideias em relação a esse tema primeiro queria resgatar as nossas lições esse nosso querido Gessé Torres Pereira Júnior quando fala da importância da gente ter uma administração pública não pautada pela autocracia por ser monocrática a gente conseguir realmente respeitar os ditames da administração pública dialógica que a gente consiga ter como instrumento da administração pública dialógica a consensualidade e aqui a gente já vem um caminhar desde a nova lei de mediação 3.605 passando por pacote anticrime passando agora pela nova lei de licitações e contratos administrativos e agora com a nova lei de improbidade administrativa e aqui vou me permitir usar a mesma fala que a desembargadora elegeu por ocasião do nome da palestra de uma nova lei de improbidade administrativa porque me parece que realmente a gente está diante de premissas diferenciadas do que tínhamos com a lei 8.429 parece que hoje a gente tem um sistema normativo diferenciado que justifica não uma reforma da lei de improbidade administrativa mas sim uma nova lei de improbidade administrativa e aqui falo em relação a um ponto que o professor Rodrigo Mascarenha já vem tratando há algum tempo e que acabou originando alguns outros estudos sobre o direito administrativo do medo quando fala da importância da gente criar gatilhos em que a segurança jurídica tão bem tratada pelo professor Humberto Ávila num trabalho seminal sobre a questão a importância de se ter tanto para a via do administrador público quanto também para os privados na atuação por óbvio que aqui a gente não está falando de segurança jurídica em relação à ilicitude mas diante de uma escolha discricionária e aqui ressaltando as palavras e o livro seminal do professor Emerson Garcia sobre discricionariedade administrativa quando ele fala em relação a espaços de deferência em que os órgãos de controle devem ceder em determinados momentos para que haja uma efetiva governança pública direito fundamental a boa governação pública e quando a gente trabalha com esse conceito a gente tem espaços de deferência que certamente se não forem respeitados vão dar empejo ao que o professor Rodrigo Mascarenhas lá há tanto tempo já defende sobre o direito administrativo do medo e aqui citar também na linha do que o professor Fábio Medino Osório falou em relação à importância da gente citar os professores que antecederam citar o professor Fernando Zernaghi que também publicou o texto sobre o tema e o nosso querido Rodrigo Val que chama a charada do nosso Rodrigo Mascarenhas lá de Santa Catarina quando trata da temática do direito administrativo do medo me parece que as reformas e aqui dando em sejo a nova lei de improbidade administrativa eram necessárias no atual contexto que a gente estava vivenciando a gente teve uma participação da ordem dos advogados do Brasil em tempo em especial os membros do conselho federal participando por óbvio que a gente tem irritações a gente brinca que a gente sabe como entra um projeto de lei mas não sabe como sai uma lei efetivamente proposta a gente teve inclusive nessa lei específica na 14.30 um dos autores colocando que não era a intenção dele chegar a alguns objetivos que a lei acabou sendo sancionada mas isso faz parte do processo democrático no congresso nacional e quando a gente começa a traçar em relação a essa temática específica são debates tão apaixonados de ambos os lados defensores de certos e errados a gente começa a esquecer que o próprio processo legislativo ele encontra dificuldades que não são inerentes a uma simples técnica de decisão não é simplesmente um processo de subsunção complexa e quando a gente começa a pensar nisso a gente vê que o legislador ele também perdeu algumas oportunidades da gente superar a segurança jurídica por parte do outro lado a gente muito falou por isso que eu fiz esse danço em relação ao direito administrativo do medo citando umas carenhas quando a gente começa a fomentar que o erro não tem que ser considerado como ato de improbidade professor Celso Antônio Bandeira de Mello sempre falou que o ímprobo é o devasso da administração quando a gente começa a partir dessas premissas a gente também tem que tutelar por parte dos membros do Ministério Público a segurança para que eles não tenham problemas no exercício de suas atribuições simplesmente pensar que um promotor pode vir a ser processado por atos de improbidade administrativa por ter celebrado um acordo numa ação de improbidade administrativa é o que também viola a segurança jurídica o espaço de discricionariedade que é atinente aos membros do executivo também precisa ser respeitado em relação ao exercício das atribuições funcionais por parte do Ministério Público e era essa abordagem que eu queria falar aqui com especial dedicação no tocante à necessidade de regulamentação dos acordos administrativos há pouco tempo atrás eu escrevi um texto curtinho junto com Cristiano Castigos que é o atual vice-presidente da Comissão de Improbidade Administrativa aqui da UAD do Rio de Janeiro uma pausa que eu estou exercendo a presidência a gente escreveu sobre a importância de se consolidar uma premissa que o professor Anderson Schreiber tem muito focal professor Anderson Schreiber professor da UERJ procurador também do estado do Rio de Janeiro quando fala sobre o dever de negociar acordos na esfera cível e aí nesse texto com o professor Cristiano Castigos a gente defendeu a importância de ter um dever jurídico de fazer acordos administrativos e aqui quando a gente fala fazer a gente não fala no sentido de direito subjetivo de qualquer das partes de preitear um acordo mas sim por ter um modo exoperante para que seja tentada em respeito ao direito à administração pública dialógica em respeito à necessidade da busca da consensualidade mais uma vez estando aqui o professor Gessé que se tenha um dever de negociar acordos administrativos por óbvio não se tem um direito subjacente ao acordo mas um direito subjacente a se tentar fazer um acordo me parece que o estudo da Juliana Palma professora da GV de São Paulo é bem emblemático em relação a todos os benefícios que se obtém em relação a um acordo a celebração de um acordo me parece que a administração aprioristicamente não dar esse espaço de discricionariedade traz mais externalidades negativas do que externalidades positivas e aqui nesse contexto é que eu queria chamar a atenção em relação à importância da regulamentação dos acordos se não me engano no Ministério Público do Rio Grande do Sul Estado de Origem do professor Fábio no Ministério Público do Paraná a gente já tem algumas resoluções do Ministério Público falando das atribuições no Ministério Público Federal a gente tem a Câmara com atribuição específica falando dos limites dando total transparência ao como deve ser perquerido e não ficar subjetivismo o professor Emerson vai fazer do Rio de Janeiro a gente já tem possibilidade de uma resolução falando sobre os acordos nas ações de improbidade administrativa eu confesso que desconheço e eu acho que é importante também a gente ter essa visão do dever de regulamentação por parte também das procuradorias para que os procuradores do Estado procuradores do município consigam ter com clareza os limites das atribuições funcionais para que depois também não venham a ser responsabilizados por exemplo a transação administrativa que venha a ser interpretada por um órgão de controle ou por algum controle externo ou controle interno ou então o próprio Ministério Público de maneira a trazer problemas no futuro e aqui me parece que especial atenção de respeito ao ressarcimento ao horário quando se fala muito em possibilidade de fazer parcelamentos em especial quando a gente está falando das estatais sejam elas estaduais ou federais me parece que é fundamental ouvir aqueles que são diretamente afetados em relação ao ressarcimento e aí o professor Jéssica Torres vai se lembrar que a gente escreveu há um tempinho atrás sobre a ilegitimidade dos advogados da União para pleitear o ressarcimento por parte de lesão a estatal o fundamento que o TRF4 usou em alguns precedentes foi no sentido de que o fato de ser acionista controlador justificaria a legitimidade da União em pleitear o ressarcimento nas ações de improbidade administrativa sendo que numa leitura do que a gente tem do lei das SAs e toda a normativa que é aplicável às estatais a gente verifica que essa legitimidade ela é subsidiária em casos específicos me parece que o argumento genérico de combate à corrupção valer-se de uma anulatória dos argumentos que estão positivados no ordenamento jurídico não me parece tão mais interessante e aí nessa linha me parece que é importante um a regulamentação dos acordos por parte da administração pública e aqui como um caminho interessante acho que a gente pode citar né professor Rodrigo o exemplo do Rio de Janeiro que em diversos momentos faz faz resolução conjunta com o Ministério Público com o Tribunal de Contas com a Procuradoria do Estado de maneira a gerar uma sinergia em relação às possibilidades de acordo e acho que nesse caminhar a gente teria um bom atingimento de eficiência por parte do Estado de maneira a gente garantir as melhores escolhas públicas em especial no direito transacional me parece que essa é uma tônica importante extraída da nova lei já vinda num caminhar da evolução legislativa com fomento à consensualidade e não posso deixar aqui de fazer todos os préstimos ao nosso saudoso professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto que sempre falou sobre as forças administrativas desde a década de 70 mesmo quando grande parte da doutrina era contrária a esse pensamento sobre a lógica do interesse público ser plenamente disponível e como a minha bateria está no finalzinho aqui eu vou me reconectar para poder voltar eu vou restituir a palavra do desembargador Inês renovando o agradecimento não só por esse evento mas por todos os eventos que tivemos ao longo desse ano que 2022 seja um ano que a gente consiga voltar no presencial tivemos aquele agradável evento presencial em homenagem ao nosso querido gestor o livro está disponível fazer uma propagandinha do livro está disponível no site da escola da magistratura na íntegra em homenagem à aposentadoria do nosso desembargador acho que a desembargadora vai mostrar lá a versão física a versão física não está comercializada olha o Jorge Cune que temos do direito administrativo que beleza então restituir a palavra do desembargador Inês renovando agradecimento parabenizando os demais colegas e curiosa agora para ouvir as impressões do querido Emerson Garcia professor Emerson Olá a todos agradeço o convite a oportunidade de participar de poder ouvir Fábio Medino Osório Rodrigo Thaís professor Gesset está na presença do desembargador Inês um dos nossos baluartes aqui no Rio de Janeiro do Fórum da Probidade é realmente um prazer uma honra para mim poder trocar experiências a mensagem como não poderia deixar de ser ela será telegráfica e eu tentarei tanto quanto possível evitar zonas de sobreposição em relação ao que já foi dito ainda que eu possa de uma forma ou outra impulsionar na temática eu vou começar falando das origens da lei 14.230 a origem da lei é o PR 10.887 que teve origem por sua vez no anteprojeto elaborado pela comissão de juristas instituída na câmara dos deputados ela foi presidida pelo ministro Mauro Camp eu tive o prazer de participar dessa comissão e em relação ao formato às ideias que saíram dessa comissão muito foi inserido na lei 14.230 embora outras tantas modificações tenham decorrido de uma avaliação do poder legislativo e logo nessa consideração inicial da avaliação do poder legislativo é importante nós termos em mente o seguinte em ambientes democráticos nós devemos sempre respeitar as posições políticas daqueles que representam o legítimo detentor do poder o povo ainda que nós não venhamos a concordar com uma posição ou outra nós devemos sempre evitar cair na lógica maniqueísta de que nós acertamos em tudo e o extra-neus erra em tudo essa é uma armadilha perigosa em regimes democráticos então nós devemos respeitar e qual é o limite para o legislador infraconstitucional o limite para o legislador infraconstitucional é a constituição a partir da observância desse limite constitucional ele tem uma plena liberdade de conformação para moldar a legislação da forma que lhe pareça adequado e o povo tem que ter sensibilidade para analisar aquilo que é feito pelo legislador democraticamente legitimado e se não concordar com esta ou com aquela postura o lenitivo em regimes democráticos é a eleição então em primeiro lugar nós devemos respeitar opções políticas de legisladores democraticamente legitimados o sistema funciona assim a democracia funciona assim e a nossa democracia está de pé após mais de três décadas da constituição de 1988 tropeçamos aqui avançamos a colar mas acima de tudo continuamos de pé o nosso sistema está funcionando o nosso regime democrático está funcionando cometemos erros aqui cometemos acertos a colar mas continuamos avançando então a partir dessa premissa voltando ao que foi feito pela comissão eu destaco quatro pontos que foram introduzidos pela comissão e que me pareceram positivos um em particular embora eu tenha sido vencido à época da votação ele sempre causou problemas de ordem tanto dogmática como na aplicação jurisprudencial esse ponto em particular diz respeito à supressão da culpa do artigo 10 à época eu fui vencido na votação mas eu não posso deixar de reconhecer que nós realmente tínhamos um problema na definição da culpa tínhamos inclusive expressivas correntes doutrinárias que advogavam uma impressão mais reducionista do conceito de improbidade circunscrevendo a noção de desonestidade e a partir daí alcançava a inferência lógica de que não poderíamos ter improbidade culposa afinal de contas ninguém poderia ser desonesto culposamente então tínhamos construções desse tipo então da comissão já saiu a supressão da culpa isso não foi uma cruz carregada pelo legislador foi uma opção lá atrás de técnicos que chegaram a essa conclusão de que pelas dificuldades que eram enfrentadas à época não seria conveniente manter a figura culposa no artigo 10 da comissão também saiu o fim da fase prévia essa fase prévia que exigia que o juiz antes de receber a petição inicial dessa oportunidade a que os demandados se pronunciassem só no momento posterior eles apresentariam sua contestação vinha postergando a relação processual em muito a relação processual demorava a avançar e percebeu-se que não se encontravam verdadeiros benefícios em relação a isso o benefício poderia ser encontrado com o reconhecimento da possibilidade da decisão de recebimento da petição inicial ser passível de agravo se o agravo pode ser utilizado automaticamente não haveria razão para termos aquela fase prévia também saiu da comissão a legitimidade privativa do ministério público e aqui eu já antecipo não houve nenhum desrespeito nenhuma desconsideração importante papel desempenhado pela advocacia geral na união pelas procuradorias dos estados e etc o que houve foi uma sensibilidade ao fato de muitas estruturas de poder do Brasil e nós estamos perante um país que conta com 5.500 governos a maior parte desses 5.500 governos não tinha estruturas de carreira o que tornava muitas vezes o procurador que era nomeado por um cargo em comissão uma posição muito frágil na emissão de seus juízos de valor então na época preponderou na comissão a constatação de que o ministério público deveria assumir essa titularidade privativa a exemplo do caminho que foi percorrido durante séculos até alcançarmos a legitimidade privativa para o exigamento da ação penal e lá atrás no início no direito romano a axiopopulares ela começou a se mostrar como desvantajosa porque aqueles que a utilizava assumiam imenso desgaste público e não tinham nenhum tipo de benefício de retorno do Estado agora o modelo pode ser aperfeiçoado pode ser melhorado talvez possa mas pela visão que nós tivemos da nossa realidade institucional no momento pareciam-nos que a concentração no Ministério Público iria permitir que melhores benefícios fossem oferidos inclusive uma proteção maior aos agentes públicos principalmente sob a ótica da vendita política há erros praticados pelo Ministério Público brasileiro a evidência é que há ingênuo o ser humano que imagina que é imune a qualquer tipo de influxo externo que não vai influir negativamente na sua atuação existem pessoas para nosso alívio um grande quantitativo que não se deixam permear por influxos negativos dessa natureza mas a própria essência humana nos leva a crer que muitas vezes há deturpações e essas deturpações vão se apresentar no poder judiciário no poder legislativo no executivo no Ministério Público no Tribunal de Contas na Defensoria Pública onde tivermos seres humanos temos o risco de deturpações e talvez em razão de deturpações praticadas no âmbito do próprio Ministério Público a Lei 14.230 procurou oferecer o lenitivo que ele parecia adequado esse lenitivo em algumas situações vai matar o doente porque ele não vai curá-lo em outras situações ele vai permitir que o doente levante e ande o que nós temos que fazer é encontrar um ponto de equilíbrio o referencial do justo o justo ele repugna a ruptura da ordem jurídica mas ele não aquece com uma demasiada afronta à esfera jurídica individual nós devemos encontrar um padrão do justo encontrarmos uma fórmula que faça com que a ordem jurídica ela tenha sua eficácia obedecida ela seja cumprida de fato pelos agentes públicos e aquele que descumpriu seja punido na medida do necessário para a recomposição da ordem jurídica esse é sempre o nosso desafio um outro aspecto que também saiu da comissão esse por proposta minha foi o acordo de não persecução cível nós tínhamos naquele momento uma política voluntarista de diversos ministérios públicos brasileiros que buscavam contornar a imobilidade estabelecida pelo artigo 17 parágrafo 1º que vedava qualquer espécie de acordo com fórmulas que buscavam trazer para o âmbito da improbidade administrativa benefícios que se entendia terem sido colhidos no âmbito penal então o acordo ele era celebrado mas com muito voluntarismo volto a dizer o objetivo da comissão foi estabelecer balizamentos e um dos balizamentos que sempre me pareceu essencial mesmo quando a sua disciplina foi revogada ou melhor não foi sancionada ao ser incorporada ao pacote anticrime que alterou o artigo 17 incluiu o artigo 17a na lei de improbidade que veio a ser vetado mesmo naquele momento com o veto eu entendia que era imprescindível a homologação judicial não só em razão de algumas sanções aplicadas ou melhor culminadas como a suspensão dos jeitos políticos então se nós temos um ilícito e o preceito secundário desse ilícito veicula sanções que só podem ser aplicadas por um juiz de direito ainda que nós não venhamos a aplicá-la me parecia uma coerência interna do próprio ordenamento jurídico exigir que o judiciário homologasse aquele acordo então apesar do veto isso foi recomposto está prevista a necessidade de homologação judicial dos acordos que venham a ser celebrados hoje pelo único legitimado um outro aspecto que foi adotado pela lei 14.830 foi a consagração do dolo houve o objetivo de se reconhecer a voluntariedade no agir para a aplicação das sanções daquele sistema de improbidade administrativa parece uma opção legítima eu não vejo isso como ilegítimo com a supressão da culpa acho que é uma opção legítima de um legislador democraticamente legitimado e as razões são variadas a começar pela fragilidade que permeava a aplicação da lei de improbidade administrativa em razão da violação dos princípios regentes da atividade estatal os princípios são normas a nossa constituição encampou claramente aquilo que é de melhor na metodologia jurídica contemporânea e a partir do momento em que reconheceu o caráter normativo dos princípios o que fez o legislador infraconstitucional combinou sanções àqueles que afrontassem os princípios mas aí argumentou se o princípio tem uma abertura semântica muito grande ele exige um intenso juízo valorativo por parte do agente de fato essa conclusão é correta agora nós já tínhamos pautas argumentativas sedimentadas após quase três décadas de vigência da lei de improbidade administrativa essas pautas argumentativas que demoraram três décadas para serem sedimentadas elas começam a se deteriorar porque a lei 14.230 exigirá o florescer o renascer de novas pautas argumentativas e aqui temos até um fenômeno interessante que o nosso querido professor Fábio Medino Osório já mencionou nesse processo construtivo de 30 anos muitos esquecem os alicerces teóricos dessas construções de 20 30 anos atrás e é como se o direito tivesse uma autogestão principalmente uma autogestão jurisprudencial a jurisprudência está sedimentada tudo aquilo que foi feito para se alcançar um processo de sedimentação é esquecido agora nós vamos ter que ter um novo processo de sedimentação dependemos muito de uma produção doutrinária para construir novos alicerces que vão dar origem a uma nova jurisprudência e que vai demorar até se sedimentar todos nós acompanhamos esse processo até o Superior Tribunal de Justiça sedimentar certos entendimentos isso demorou demorou muito o que é natural e é algo até louvável porque as ideias vão amadurecendo lentamente uma outra inovação que caminha em passos largos lado a lado com essa exigência de maior segurança jurídica na aplicação da lei 8.429 é a previsão das figuras tipológicas do artigo 11 em números clausos então nós tínhamos ali o adverbo de modo notadamente nos artigos 9, 10 e 11 o artigo 10A introduzido pela lei complementar 157 que veio a ser incorporado ao artigo 10 já tinha rompido com essa sistemática de exemplificação tipológica ele tinha estabelecido uma tipologia fechada ainda que utilizando fórmulas os conceitos jurídicos indeterminados que exigiam uma intensa atividade valorativa por parte do agente uma outra lei correlata a lei 8.429 a lei 12.846 a lei de responsabilização das pessoas jurídicas ou lei anticorrupção também tinha adotado outra fórmula ela adotou uma tipologia fechada então parece-me legítimo que o legislador tenha mudado a tipologia do artigo 11 e estabelecido de uma tipologia fechada o único problema é que ao fazer isso ele excluiu pessoas que praticassem tortura assédio moral no ambiente de trabalho essas pessoas não são mais alcançadas pelo artigo 11 que a tipologia agora é fechada no âmbito das sanções nós temos alterações de ordem quantitativa e qualitativa também aqui acho legítima a opção do legislador em modificar a natureza das sanções etc o que me causa surpresa é estabelecer sanções sem patamar mínimo então aumentou-se a sanção de suspensão dos direitos políticos hoje só dominada ao enriquecimento ilícito ao dano ao patrimônio público não mais a violação aos princípios regentes da atividade estatal tipologia que sequer pode ser denominada dessa maneira porque a só violação aos princípios não vai permitir o enquadramento tipológico mas a sanção de suspensão dos direitos políticos foi fixada em patamares de até 14 anos até 12 anos e isso vai gerar uma complexidade argumentativa enorme porque qual é o balizamento para o juiz o juiz vai começar em um ano porque a unidade utilizada para definição do limite máximo é de 14 anos 12 anos então ele começa de um ano ele começa de um mês e como ele vai justificar o avanço nessas unidades ele vai andar ano a ano e com base em que ele vai justificar isso então a ausência de um patamar mínimo para as sanções tornou muito complexa a sua aplicação inclusive a atividade do Ministério Público hoje ela deve ser complementada por uma atitude colaborativa em relação ao órgão jurisdicional apresentando seus argumentos para a aplicação de uma sanção no patamar mínimo x ou y a instituição deve colaborar com o poder judiciário na construção dessas pautas argumentativas porque as dificuldades enfrentadas pelo juiz a partir de agora serão imensas porque não foram fixados valores mínimos um outro aspecto que chama minha atenção e esse negativamente é o que se extrai do artigo 17 parágrafo segundo 17c parágrafo segundo da lei que veda a solidariedade então se três pessoas se unem e destroem um bem de uma pessoa natural pela lei civil as três são devedoras solidárias ambas ou melhor as três tem o dever de recompor aquele patrimônio na medida das suas possibilidades então se uma não tiver patrimônio para ser expropriado para ser utilizado para recomposição os outros arcarão com a parte maior mas se três pessoas se unitem e deslapidarem o patrimônio público enriquecerem licitamente não haverá solidariedade entre elas isso causa estranheza isso para mim é uma ruptura no nosso sistema jurídico e rupturas são sempre complexas rupturas são complexas porque ferem um referencial mais amplo de isonomia dificultam a compreensão do sistema o sistema deixa de ser visto como uma uma unidade e passa a ser visto como um conjunto de tiros que vez ou outra se encaixam e vez ou outra se diferenciam no âmbito investigativo a lei com muita propriedade exigiu no artigo 22 parágrafo único que fosse dada oportunidade do investigado se manifestar uma pessoa não deve responder a uma ação de improbidade sem que tenha oportunidade de apresentar sua versão dos fatos eventualmente juntar os documentos que lhe pareçam adequados é uma oportunidade não é uma obrigatoriedade isso decorre da cláusula mais ampla do direito ao silêncio do direito contra a autoincriminação isso foi devidamente encampado pela lei parece um aspecto positivo no âmbito processual propriamente dito nós temos ali a previsão normativa de que o conselho nacional do ministério público vai decidir os conflitos de atribuições entre ramos de ministérios públicos distintos essa matéria é muito interessante em um primeiro momento o supremo tribunal federal decidiu que nós tínhamos ali um conflito federativo então ministério público de um estado com outro estado de um estado com a união depois o supremo tribunal federal passou a entender que na verdade era um conflito entre autoridades administrativas aí reconheceu a competência do superior tribunal de justiça que nunca a abraçou posteriormente o supremo voltou a entender que era um conflito federativo num determinado momento decidiu que uma das partes em conflito deveria decidir o conflito dizendo que o procurador geral da república muitas vezes o chefe do ministério público da união e um dos ramos do ministério público da união muitas vezes estava em conflito então ele decidiria e mais recentemente o tribunal decidiu o que seria o conselho nacional do ministério público que seria uma matéria tipicamente administrativa o que fez a lei ela encampou essa previsão ela passou a encampar a previsão de que o conflito será resolvido pelo conselho nacional do ministério público a previsão é em relação à improbidade mas por coerência por estar chancelando o entendimento do supremo reforçou ainda mais essa posição jurídica uma outra inovação foi a não aplicação do reexame obrigatório da sentença de improcedência ou distinção sem resolução de mérito a remessa necessária nesse caso sempre foi objeto de muita discussão porque nós não estaríamos ali propriamente com uma sentença proferida em desfavor da fazenda pública nós estaríamos no âmbito do direito sancionador mas foi previsto em relação à sentença foi utilizada a fórmula idêntica ao artigo 20 da Líndipe de acordo com o artigo 17C a decisão deve ser considerada as consequências práticas da decisão sempre que a decisão for proferida com base em valores jurídicos abstratos quem idealizou essa fórmula idealizou também na Líndipe e essa pessoa não sabe a diferença entre padrões deontológicos e padrões axiológicos um juiz não decide com base em valores jurídicos abstratos um valor jurídico abstrato é aquilo que é bom ruim mais belo mais feio isso é um valor jurídico abstrato o juiz ele decide com base em princípios e os princípios isso remonta a canares são as portas de entrada dos valores no direito então os valores abstratos preenchem o espaço normativo dos princípios eles dão densidade normativa e o juiz decide com base em princípios o juiz não decide em base em valores porque os valores estão no recôndito do ser aquilo que iria agrada ou desagrada aquilo que permeia o ambiente social a sua moral mas a penetração no direito se dá por meio de regras e princípios também andou bem a lei ao dispor que o gestor deveria considerar melhor o juiz deveria considerar as dificuldades do gestor as dificuldades do gestor em exercer o seu munos essas dificuldades exigem existem sem prebera a linha limítrofe da leviandade a generalização então quando afirmamos que todo gestor ele vai estar de alguma forma imbuído de praticar um ato ajusante da juridicidade nós estaremos sendo levianos porque há pessoas que querem fazer o bem há pessoas que encontram dificuldade de gestão qual é o justo qual é o ponto de equilíbrio é identificar aqueles que deliberadamente estão atuando à margem da juridicidade e puni-los com o objetivo de recompor essa juridicidade e evitar que novas juridicidades sejam praticadas a lei também estabeleceu distinções ou melhor aperfeiçoamentos em se tratando de cumprimento de sentença quando nós temos a aplicação de uma reprimenda a alguém em qualquer instância de responsabilização o que faz o órgão que vai aplicar essa sanção ele identifica a natureza do ilícito praticado a intensidade com que o bem jurídico foi violado e fixa a sanção que lhe pareça proporcional à natureza da violação durante décadas nós convivemos com o sistema de responsabilização em que há diversas instâncias independentes entre si que dialogam entre si por estreitas barras em que não há um amplo diálogo então o agente que pratica uma única conduta ele pode sofrer diversas sanções em inúmeras instâncias de responsabilização em cada uma dessas instâncias ele sofre uma sanção que parece justa à autoridade que aplica o único complicador é que muitas vezes quando nós somamos todas essas sanções praticadas aplicadas em diversas instâncias de responsabilização esse paradigma do justo ele se esvai por entre nossas mãos porque ainda que estejamos numa federação ainda que tenhamos poderes estruturas de poder autônomas entre si no fim das contas o ilícito a conduta praticada sofreu reprimendas do Estado o Estado lato senso é o Estado que reprime e esse Estado dividiu o seu poder de responsabilização em inúmeras instâncias então em cada uma delas ele pune o agente de uma maneira quando se soma isso tudo muitas vezes nós temos uma reprimenda exagerada a lei de introdução às normas do direito brasileiro ela tentou mas não resolveu esse problema por que ela tentou resolver esse problema ela previu que o juiz deveria melhor a autoridade deveria levar em consideração as sanções aplicadas em outras instâncias agora ela não resolveu o problema por que não e nem a lei de improbidade a lei 14.230 resolveu esse problema porque as instâncias são paralelas entre si então se nós levamos em consideração a reprimenda aplicada numa instância que ainda está em curso e cuja sanção pode ser revertida se a outra autoridade deixar de aplicar uma sanção considerando a sanção anterior o agente pode simplesmente não ser sancionado basta que a sanção anterior seja anulada basta nós pensarmos na revisão criminal que pode ser ajuizada a qualquer tempo basta nós pensarmos uma sanção administrativa que é aplicada e após é aplicada uma sanção numa ação de improbidade e essa sanção administrativa pode vir a ser anulada então tudo isso precisa ser refletido melhor seria uma fórmula mais completa ao invés de dizer que deveria ser levada em consideração as sanções aplicadas deveria ser considerado o seguinte olha as sanções aplicadas numa instância poderão ser abatidas das sanções efetivamente cumpridas em outra porque se aplicar aplicar no sentido de tornar efetiva de transpor para a realidade uma sanção culminada nós nem sempre teremos no ato subsequente que é a efetividade dessa sanção mas o artigo 18a previu reduções para a hipótese de continuidade delitiva continuidade do ilícito para ser mais preciso previu um limitador para a sanção de suspensão dos direitos políticos isso foi algo positivo então nós tivemos de fato avanços na lei o nosso desafio é encontrar um ponto de equilíbrio e talvez o maior calcanhar de Aquiles da lei hoje seja a norma afeta a prescrição principalmente se nós considerarmos que para a prescrição intercorrente os marcos interruptivos são apenas as decisões condenatórias então a juizada ação de improbidade interrompe-se a prescrição daqui para frente a única coisa que interrompe é uma decisão condenatória se não houver condenação houver absolvição não há interrupção da prescrição qual o efeito prático dessa previsão não há tempo hábil para o ministério público reverter nenhum tipo de absolvição se o juiz absolve essa absolvição tende a se tornar definitiva porque não há tempo hábil para revertê-la até que o tribunal se pronuncie se o tribunal de justiça o tribunal regional federal absolve não haverá tempo hábil para que o superior tribunal de justiça venha a reverter essa absolvição e aí o sistema ele deixa de ser equilibrado eu percebo aqui o adiantar da hora gostaria de agradecer a atenção de todos e parabenizar uma vez mais a escola da magistratura desembargadora Inês por enriquecer o debate em torno da nossa nova lei de improbidade a lei 14.230 que deu nova feição a lei 8.429 muito obrigado a todos muitíssimo obrigado a todos os palestrantes presentes e agora eu vou passar a palavra ao nosso querido debatedor desembargador gestor que dará a sua contribuição final uma contribuição mínima Inês diante do quanto pode ser esclarecido pelos nossos expositores todas as pequenas indagações que eu havia colecionado para colocar em debate já foram examinadas colocadas sobre a mesa de modo que não se trata propriamente de uma missão de provocar debate esse debate já ocorreu penso apenas que devemos ter a preocupação com os nossos juízes com os nossos julgadores em todos os graus em todas as instâncias eu passei 37 anos nesta posição e ouvindo os nossos expositores ficando cada vez mais preocupado com os colegas que agora estão no exercício ativo da magistratura e que terão de enfrentar desafios enormes consideráveis para a aplicação desta nova lei 14.230 que deu nova feição novos rumos à improbidade administrativa eu havia separado apenas como um destaque desta preocupação com relação com a postura dos nossos magistrados o que dizia José Afonso foi um dos grandes mentores da constituição de 1968 relativamente ao artigo 37 pátrico da constituição ele dizia o professor José Afonso citando Marcelo Caetano veja como essas coisas vêm de longe vão evoluindo evoluindo para chegarmos no que o professor Emerson chamou de renascer de novas pautas argumentativas no novo processo de sedimentação da jurisprudência o que dizia o professor José Afonso penalidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial pela constituição que pune o ímprobo com a suspensão dos direitos políticos a probidade administrativa consiste no dever de um funcionário servir a administração com honestidade procedendo no exercício de suas funções sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outra e a quem queira favorecer a contrário senso a improbidade administrativa consiste em uma forma de imoralidade administrativa caracterizada pela desonestidade na conduta do agente público cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada a improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outra ouvindo todas as contribuições eu não consegui perceber que haja uma divergência entre esta concepção conceitual sobre o que pudesse ser ou devesse ser esta imoralidade qualificada pelo dano ao erário correspondente vantagem ao ímprobo ou a outra e as novidades trazidas pela lei 14.230 penso que no âmago de todas as considerações que a magistratura deverá fazer quando chamada a conduzir e a julgar uma ação de improbidade administrativa parte exatamente desta postura que o professor Zé Afonso Tassiva nos deixou lá nos idos de 1988 ao contribuir para a formulação constante do artigo 37 parágrafo 4 nós estamos diante de uma imoralidade qualificada pela desonestidade pela improbidade e é isso que temos que apurar é isso que o Ministério Público irá denunciar é isso que os advogados terão desconstituir no exercício do direito à defesa e este será o objeto será o conteúdo da lei de improbidade administrativa também gostaria de lhe sugerir apresados ex-colegas da magistratura um livro da professora Suzana Henriques da Costa que também é promotora de justiça no estado de São Paulo que entendeu de fazer um estudo comparativo entre a ação de improbidade a ação civil pública e a ação popular foi editado pela Quartilatã alguns anos atrás chama-se o processo coletivo na tutela do patrimônio público e da moralidade administrativa embora anterior à nova lei claro o texto da professora Suzana Henriques da Costa como que antecipava muitos dos itens que agora vieram a ser colocados no direito positivo brasileiro a demandar uma nova postura uma nova colocação por parte do julgador enfim e também não posso deixar de lhes sugerir a leitura da responsabilidade funcional dos agentes políticos que é outro tema que está em cima do muro diante da nova lei o autor é o nosso panelista também o doutor Rodrigo Torcha de Alencar Mascarenhas Procurador do Estado este é o seu texto de pós-graduação no exterior a responsabilidade funcional dos agentes políticos em que ele se empenha por fazer a distinção entre a responsabilidade política e a responsabilidade jurídica que também está aqui na marca do pênalti diante da aplicação da nova lei esse enorme desafio de modo que Inês eu acredito que nós membros do Fórum Permanente da transparência e da probabilidade administrativa cumprimos o nosso papel em trazermos a consideração dos nossos colegas no meu caso dos nossos ex-colegas pelos quais eu tenho um enorme carinho um enorme apreço pela dedicação pelos desafios que tem que enfrentar e vencer a cada demanda que lhe dá proposta que lhes cabe conduzir e decidir nós cumprimos o nosso papel nossa função de abrir o estudo o debate com um grupo tão qualificado que pôde trazer tantas indicações preciosas que deverão ser levadas em conta na condução e na decisão dessas levas creio que nada mais me cabe dizer no momento vamos aguardar a evolução do assunto marcarmos novos encontros muito obrigado a todos tem três perguntas que eu vou colocar para os debatedores somente a última que é do Pedro Ivo Bafra que até do Amazonas que está assistindo a nossa live que fez uma pergunta que também eu acho que todos nós temos essa dúvida caro professor Rodrigo como fica agora a prescrição que sai decorrente da nova linha quando a condenação por dano erário em face do entendimento do Supremo Tribunal Federal que entende essa conduta como imprescritível posso responder muito obrigado pela pergunta muito obrigado ao Sr. Gessé pela referência aqui há uma questão uma característica do sistema de improbidade que é idêntica ao sistema de apuração de responsabilidade pelo Tribunal de Contas é que eles envolvem dupla consequência eles têm uma consequência punitiva podem ter uma consequência punitiva e podem ter uma consequência ressarcitória o que o Supremo decidiu é que aquilo que não prescreve é a dimensão ressarcitória é a obrigação de reparar o dano quando efetivamente existente causou um prejuízo num ato de improbidade só causou um prejuízo de 500 mil reais ao erário então por meio da ação de improbidade você pode ser condenado a ressarcir o dano e punido com as diferentes penas tanto a pecuniária quanto a perda do carro e a suspensão de direitos políticos o que o Supremo disse que não vai prescrever é a obrigação de ressarcimento ao erário portanto a princípio essa poderia ser buscada inclusive poderia ser buscada por outras ações que não necessariamente ação de improbidade o que prescreveria seria apenas a aplicação das punições das sanções distintas da mera obrigação de recomposição do dano acho que muito rapidamente seria isso perfeito alguém quer fazer alguma consideração desembargadora eu queria cumprimentar o desembargador Gessé Torres Pereira Júnior pelas considerações dele cumprimentar o doutor Rodrigo Tessos Jalencar Mascarenhas pela palestra doutor Emerson Garcia pela brilhante exposição doutora Thaís Marçal e sobre esse questionamento realmente reforçar que o Supremo Tribunal Federal assentou que o que é imprescritível é o ressarcimento que não constitui sanção como nós sustentamos também desde longa data uma distinção entre o que é sanção e o que é ressarcimento e o que é imprescritível é o ressarcimento por ato doloso de improbidade administrativa se a senhora me permite desembargadora Inês eu tenho uma curiosidade enorme que o doutor Rodrigo tocou um ponto e também falou sobre a posição dele e sobre a posição do doutor Emerson Garcia e a minha curiosidade é a seguinte eu ouvi-los já que ele falou sobre a posição do doutor Emerson Garcia professor Emerson Garcia e sobre a posição dele eu ouvi-los sobre qual seria o ramo jurídico que define a natureza das infrações tipificadas na lei de improbidade administrativa e das sanções previstas na lei de improbidade administrativa qual é o ramo jurídico aplicável para definir as infrações e sanções previstas na lei de improbidade administrativa se é que ele entende que tem algum ramo jurídico que define essa natureza e trata efetivamente da tipificação das infrações e das sanções previstas na lei de improbidade administrativa eu gostaria de ouvir o doutor Rodrigo e depois gostaria de ouvir o professor Emerson Garcia já a lei fala que são aplicáveis o direito os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador mas eu gostaria de saber se tem algum ramo jurídico que eles entendem que tipifica as infrações e as sanções desta lei o doutor Rodrigo e o doutor Emerson Garcia Agora sim Obrigado pela provocação que é sempre boa para o debate mas deixa esclarecer a minha posição não é tanto o ramo que estuda por exemplo não é que estuda é que tipifica perdão tipifica eu faço essa ressalva porque por exemplo o Instituto da Reparação do Dano Ambiental é o Instituto do Direito Ambiental mas ele acaba estando presente também em manuais de responsabilidade civil mas a minha posição e eu quero dizer que a minha posição na verdade é a posição que eu estou aderindo a posição do professor Pimenta de Oliveira que é um membro do Ministério Público Federal parte do seguinte pressuposto tradicionalmente os sistemas de responsabilização no mundo são enquadrados em uma de três possibilidades ou é uma responsabilidade civil reparatória ou é penal ou todos os demais sistemas de responsabilização são enquadrados na caixa da responsabilidade administrativa então a meu ver é a responsabilidade o sistema de responsabilização criado pelo legislador a partir da previsão constitucional que menciona a improbidade administrativa é um sistema que tem natureza própria não que não é reconduzível ao direito administrativo sancionador nem ao direito penal evidentemente nem à esfera do direito civil assim como acredito eu o impeachment também não é um instituto que possa ser enquadrado numa dessas três possibilidades numa dessas hipóteses triconômicas que ou é penal ou é civil ou é administrativo embora alguns vão dizer não na verdade o impeachment é uma forma de direito penal então em resumo improbidade é um sistema previsto na constituição que não se enquadra em nenhuma dessas três esferas agora pode ser perfeitamente estudado não acho nenhum mal nisso pode ser estudado dentro do âmbito do direito administrativo sancionador sem que isso para mim cause qualquer espécie então para permitir o debate minha posição em resumo é essa o ramo jurídico que o senhor enquadra então é do direito administrativo que tipifica eu perguntei que tipifica a infração e a sanção é não que tipifica a sanção é a lei agora eu não me incomodo lei de qual ramo jurídico é bom se o senhor quer fazer um debate em relação se ela se ela é do direito administrativo tem algum ramo jurídico tem algum ramo jurídico que tipifica a sanção se tem algum ramo jurídico que tipifica a sanção o ramo jurídico que mais astuda o professor Fábio é o direito administrativo sancionador agora a meu ver a improbidade administrativa não é propriamente do direito administrativo sancionador apenas porque na minha opinião mas respeitando perfeitamente a opinião divergente não tem menor problema com isso o direito administrativo sancionador é apenas aquele em que a aplicação da sanção também é feita pela administração pública mas eu não tenho o menor problema com a posição divergente sei que essa é a posição do senhor que tem estudo tema há muito mais tempo sei que é a posição também de outros doutrinadores a minha é ver o direito administrativo sancionador de uma forma mais restrativa limitando a área não só queria saber se o senhor concorda que o ramo jurídico tipifica a sanção e tipifica a infração só queria saber isso se tipifica ou não a sanção e a infração do ponto de vista material se esse ramo jurídico é o que tipifica a infração e a sanção ou se tem outro ramo jurídico o ramo jurídico enquanto tema ao qual estão afetas as sanções da lei de prioridade eu concordo que é o direito administrativo é a matéria administrativa eu gostaria de ouvir o professor Emerson Garcia meu querido Fábio Medino Osório cada evento que eu participo com vossa excelência a gente retoma esse debate não e principalmente para ouvi-lo também se tem relevância o ramo jurídico que tipifica a infração e a sanção principalmente com a previsão da lei ao aplicar os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador Olha eu para falar sobre isso eu vou ter que desenvolver um pouco nós teremos resposta e réplica isso não vai fazer com que esse evento acabe tão cedo eu não tenho como responder isso de forma telegráfica o que eu posso dizer é o seguinte a lei com muita propriedade ela estabeleceu um norte para aplicação do sistema por ela instituído e é nítida a preocupação com a referência aos princípios gerais do direito administrativo sancionador com a utilização daquelas normas de direito penal inseridas como direitos fundamentais na nossa ordem constitucional que alimentam os princípios gerais do direito administrativo sancionador foi nítido esse objetivo eu só entendo que o fato da lei determinar que seriam aplicados a ela os princípios gerais do direito administrativo sancionador longe de reforçar a tese de que a lei integra o direito administrativo sancionador reforça a tese de que ela está aplicando algo estranho a ela os princípios gerais de um direito administrativo sancionador estruturado e ela é um outro sistema de responsabilização por isso que ela de modo expresso prevê a aplicação desses princípios gerais nós nunca leremos um direito penal um código penal que ele vai ser aplicado com observância dos princípios gerais do direito penal é a mesma coisa que dizer que a água é molhada porque o direito penal já reage o direito penal e os princípios gerais do direito administrativo sancionador que é aquele aplicado por uma autoridade administrativa e aqui eu como limitado estudioso dessa temática eu tive que me abeberar em fontes bem conhecidas do professor Fábio que são a obra de Eduardo Garcia de Enterria a obra de Alejandro Nieto eu estou até olhando para os dois aqui na frente então para esses doutrinadores espanhóis que desenvolveram sua construção teórica a partir do artigo 25.3 da Constituição Espanhola de 1978 o ius puniente estatal é dividido em direito penal aplicado por um juiz de direito e em direito administrativo sancionador aplicado por quem? Por uma autoridade administrativa a partir daí desenvolveram a proficua teoria do direito administrativo sancionador quando o professor Fábio estudioso do tema trouxe essa temática para a nossa realidade ele mudou o foco de análise da doutrina clara do direito administrativo sancionador ele partiu da premissa que como a relação jurídica base é uma relação administrativa a lei de improbidade administrativa que estabelece a tipificação a disciplina também estaria inserida no âmbito do direito administrativo sancionador eu não sigo essa perspectiva de análise para uma relação muito simples num sistema como o nosso que adota independência entre as instâncias uma relação jurídica base pode dar origem a múltiplas instâncias de responsabilização porque se não o credor que mata o devedor o homicídio a partir da relação jurídica base mantida entre ambos será objeto do direito civil não do direito penal então não há uma correspondência bionívoca entre relação jurídica base e sistema de responsabilização então no meu modo de ver o direito administrativo sancionador ele oferece balizamentos específicos para aquela autoridade administrativa que vai atuar no caso da lei de improbidade administrativa nós temos uma autoridade jurisdicional que vai aplicar o sistema de direito sancionador esse direito sancionador de um modo geral ele tem as garantias oferecidas pelo direito penal que é o direito penal de estatura constitucional a partir daí nós temos as especificidades de cada lei infraconstitucional que venha disciplinar a matéria agora o professor Fábio se dedica ao estudo da temática há muito tempo inclusive aconselho a leitura da obra dele o direito administrativo sancionador e quem tiver acesso inclusive emprestei para a desembargadora Inês da Trindade há um tempo atrás leiam também a obra de Alejandro Anieto sobre o direito administrativo sancionador e vocês vão ver a diferença de perspectiva de autoridade competente para a relação jurídica base todas construções muito bem feitas construções muito bem feitas agora no direito a realidade ela é circular ela não é esférica cada um enxerga o mundo de uma forma diferente nós até trocamos umas mensagenzinhas há um tempo atrás sobre isso mas eu respeito eu respeito eu só não vejo que seja um ganho para a ciência jurídica compartimentar no mesmo ramo do direito sancionador atividade conduzida por um juiz de direito e atividade conduzida por uma autoridade administrativa se a comunidade jurídica entender que a ideia de relação jurídica base justifica essa correspondência bionívoca com o ramo do direito o direito administrativo sancionador estará perfeitamente correta a defesa desse instituto agora eu não vejo assim eu vejo uma peculiaridade muito grande o fato de nós termos o manejo de todo aquele sistema por uma autoridade jurisdicional e me atrelo nessa perspectiva a que os clássicos espanhóis construíram o Garcia de Enterria o Alejandro Nieto e tantos outros é só uma visão diferente porque a realidade como eu disse é esférica mas eu aconselho a todos a leitura da obra do professor Fábio que é muito bem feita eu não lembro se ele me deu acho que não me deu esse livro não eu tive que comprar eu vou lhe enviar pecado morto não mas eu tenho aqui eu vou lhe enviar novas edições já está na 25ª edição não eu vou lhe enviar esse livro não eu vou lhe enviar é mas eu acho que a primeira que está aqui na minha frente também eu não ganhei que é um pecado cruel pecado mortal que situação que se chega mas na verdade assim eu tenho enorme respeito pelo seu posicionamento e nem pretendo modificá-lo na verdade o que eu gostaria de ouvir do professor Emerson Garcia e a curiosidade reside estritamente nesse ponto é qual é o ramo jurídico que define as infrações e as sanções da lei de improbidade administrativa é só esse ponto sobre o qual eu tenho curiosidade porque na verdade o sistema jurídico brasileiro com herança da civil law ele procura ser compartilhado por ramos jurídicos nós temos as cátedras nós temos na academia os ramos jurídicos inclusive no Brasil nós tivemos oportunidade de fundar pioneiramente o ramo do direito administrativo sancionador nos cursos de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2004 e de lá pra cá houve uma expansão desse ramo jurídico no Brasil direito administrativo sancionador então eu creio que efetivamente a dúvida que eu trago aqui e o Rodrigo respondeu de algum modo respondeu com bastante clareza mas eu gostaria de ter realmente essa resposta do professor Emerson Garcia qual é o ramo jurídico que define de um lado a tipificação das infrações previstas na lei 8.429-92 e qual é o ramo jurídico que tipifica as sanções previstas na 8.429-92 abstraindo o nosso debate sobre o que nós trouxemos a respeito da função judicial ser relevante ou não para conceituar o direito administrativo sancionador o fato de nós o fato de nós termos um desenvolvimento teórico de um determinado ramo do direito em detrimento de outro não o torna preeminente em relação aos demais que estão em fase de desenvolvimento há décadas atrás nós não tínhamos uma cátedra sobre o meio ambiente sobre o direito do consumidor e sobre tantas outras esferas o que eu vejo é que nós temos ali um sistema que exige que apresentamos princípios básicos afetos à atividade jurisdicional que vão oferecer garantias modo de leitura e modo de compreensão do direito diferente daqueles afetos ao direito administrativo sancionador se temos uma cátedra de direito administrativo sancionador ótimo antes de 78 não tínhamos cátedra nenhuma nem na Espanha não havia uma cátedra na Universidade Complutense de Madrid sobre o direito administrativo sancionador só passamos a ter esse desenvolvimento teórico após a Constituição Espanhola de 1978 a previsão de que a administração pública pode aplicar sanções que não sejam privativas de liberdade então o meu modo de ver nós temos um direito sancionador judicial cível e aqui eu me socorro da autoridade que vai aplicar qual é a universidade que tem essa cátedra nenhuma isso retira a força argumentativa do que eu digo e pode ser alguma porque essa cátedra pode ser desenvolvida como foi desenvolvida uma cátedra direito administrativo sancionador e isso é recente recente mesmo na Espanha mesmo na Espanha essa cátedra havia no passado Oswaldo Oran Bandeira de Nelo cuidava dessa cátedra que era chamada direito judiciário só para relembrar eu inclusive fiz essa incursão histórica o direito judiciário que era uma cátedra que foi hibrionária que deu origem à cátedra do direito processual civil civil então o direito judiciário que se contrapôs no passado a cátedra do direito administrativo o direito administrativo enquanto direito estatutário se contrapôs à cátedra do direito judiciário então essa sua cátedra do direito judicial já foi uma cátedra muito antiga eu queria saber na verdade a minha curiosidade é o ramo jurídico que tipifica as infrações da lei de improbidade administrativa seria essa cátedra do direito judicial civil o direito esse direito judiciário esse direito judiciário seria o ramo jurídico que tipifica as infrações da lei de improbidade e as sanções da lei de improbidade seria o direito judiciário civil o direito judiciário no século 19 era a denominação dada ao direito processual exato foi o que eu disse agora não é o não é o invólucro que faz a essência se eu chamar uma rosa de espinho como dizia Shakespeare ela vai continuar exalar o seu perfume da mesma maneira eu quero a essência precisamos ter um ramo do direito que estude as peculiaridades do processo judicial os influxos tipológicos da forma como esse processo vai ser lido e principalmente que ofereça garantias comparadas com o processo judicial no direito administrativo sancionador por exemplo é necessária a defesa de um advogado advogado precisa defender alguém no processo administrativo disciplinar a postura da defesa é a mesma no âmbito de um processo judicial ou isso é irrelevante não precisa de uma defesa técnica no âmbito da improbidade ou isso não é relevante para se enquadrar o ramo do direito de uma perspectiva ou outra ah não isso é processual não se faz a leitura porque o direito administrativo sancionador tem uma perspectiva material veja para mim são componentes interligados nós temos que ter uma leitura que ofereça garantias na descrição da tipologia na previsão das sanções uma sanção de suspensão de direitos políticos pode ser lida como uma sanção administrativa alguma autoridade administrativa no Brasil que aplique suspensão de direitos políticos então tudo isso vai ser lido na perspectiva macro do processo em si do direito material das figuras tipológicas da sanção e etc eu sugiro a desembargadora Inês que marque um evento específico sobre isso para nós podermos ter mais tempo sem dúvida eu acho que você chegou a uma conclusão eu acho que você ainda está refletindo porque pelo que eu vejo você ainda não tem ainda no teu pensamento jurídico qual é o ramo aplicável para a tipificação das infrações da lei de improbidade e para sanções da lei de improbidade talvez esse ramo jurídico ainda não tenha surgido na sua concepção no Brasil seja algo embrionário no seu pensamento então talvez tenhamos que amadurecer sobre isso na sua perspectiva na nossa perspectiva é o direito administrativo logo seria o direito administrativo sancionador e na perspectiva do Rodrigo seria o direito administrativo mas para que o direito administrativo sancionador incida precisa da função administrativa pelo que eu entendi mais ou menos resumidamente seria isso eu agradeço muitíssimo o debate está maravilhoso a gente poderia passar o dia inteiro aqui mas infelizmente nosso tempo está mais do que esgotado agradeço muito a participação do doutor Fábio Medino da sua contribuição do doutor Rodrigo Tostos de Alencar Mascarenha do doutor Emerson Garcia da doutora Thais Barçal e do nosso queridíssimo desembargador Gessé Doris Pereira Júlio como debatedor e poderemos continuar numa próxima oportunidade por hoje infelizmente vou ter que finalizar alguém quer falar mais alguma coisa para finalizar uma ótima tarde a todos agradeço prazer prazer enorme obrigado pelo debate obrigado um abraço obrigado